A Palavra de Deus Foi o guia moral e espiritual do mundo ocidental há muitos milênios Porém, a mensagem divina chegou a nós através de intermediários Meu professor de teologia nos dizia Tradutore, traditore Tradutor, traidor Se o tradutor não concorda com o autor Muda o autor E como lemos o texto do tradutor Acreditamos que o autor escreveu aquilo Quem foram os escolhidos para trazer os ensinamentos de Deus a todos nós? Foi Moisés realmente encarregado de levar seu povo através do deserto por uma mensagem divina? Os dez mandamentos que conhecemos hoje são os que Deus deu a Moisés? Ou existiram outros que foram escondidos? Quando Deus fala da lei a Moisés Ele o manda ler dez mandamentos Porém, temos mais de seiscentos mandamentos que são entregues ao povo Quem são as pessoas que dizem ser os atuais mensageiros de Deus? Deus deve poder falar através de algumas pessoas hoje De certa forma, eles são como os anjos Eles são mensageiros de Deus Pode a igreja assassinar a quem entregou uma mensagem diferente daquela que sua instituição pretendia? Chegaram novos mensageiros de Deus à América Latina que a igreja não reconhece? Um santo pagão é um termo com o qual se quer apelidar A pessoas que já morreram e que o povo ou determinado grupo o considera santo Segundo a Bíblia, a palavra de Deus chega até nós através de seus vários mensageiros Mas desde profetas bíblicos até sacerdotes medievais e delinquentes convertidos em santos pelo povo Todos têm sua mensagem e discordam entre si Alguém diz a verdade e alguém mente? Qual é a verdadeira mensagem que Deus quis transmitir? Mensageiros de Deus Verdadeiros profetas ou farsantes profissionais? Cairo, Egito É hoje uma populosa metrópole com mais de 8 milhões de habitantes As margens do rio Nilo foram durante milênios o epicentro político da região Para a tradição judaico-cristã, foi nessa região onde Deus começou a deixar seu rastro mais profundo na civilização O povo judeu vivia sob o domínio cruel do faraó do Egito Mas um dia nasceu o homem que daria início à insurreição E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias Para que o ferissem ou que o faraó o matasse O colocou em uma arca com betume e o deixou no rio Nilo em um lugar de juncos Para que não houvesse perigo de que se afogasse E o menino foi descoberto pela filha do faraó Ela o pegou e viu que era um menino hebreu desde o primeiro momento Ela viu que era um menino hebreu e naquele momento se encontrava ali a irmã de Moisés Ela disse à filha do faraó que conseguiria uma ama de leite E a ama de leite que ela conseguiu era a mãe de Moisés Assim são os mitos Porque hoje você coloca um bebê em um cesto de vime e afunda Acredito que se usava boias naquela época Só que além disso, são tão acertados os mitos Não o resgata qualquer mulher O resgata exatamente a filha do faraó E permite que a mãe judia, que é outra coincidência mítica Seja a ama de leite Por que deveria ser tão importante no decorrer de sua história O fato de ser criado pela corte do faraó? Alguém que vai libertar e que vai liderar uma rebelião contra o poder Não pode ser educado nem criado com mente de escravo Muitas vezes o líder não deve ter os medos nem as ataduras dos oprimidos O episódio da vocação de Moisés é muito lindo Porque ele está pastoreando uns animais E de repente encontra-se com uma sarça ardendo Que não se consome Então a curiosidade faz com que ele se aproxime E escute a voz de Deus Que diz, tira as sandálias Porque esse é um lugar sagrado Então aproxima-se E é assim como recebe o chamado E se receber o chamado Corresponde também A manifestação do nome de Deus Porque é ali onde Deus Por pedido do mesmo Moisés Lhe dá seu nome E o que devo dizer? Quem me manda fazer tudo isso? Diz que quem manda É aquele que é Eu sou o que sou Daí vem o nome Javé Portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios E para fazê-lo subir daquela terra A uma terra boa e larga A uma terra que mana leite e mel Vem, agora, pois E eu te enviarei ao faraó Para que tires o meu povo Os filhos de Israel Do Egito O texto conta que quando Moisés Se vê diante de uma missão tão terrível Ele se sente assustado Porque o que eu vou dizer ao faraó Porque ele vai me escutar Quem sou eu para falar com ele E Deus lhe dá uma série de truques O cajado que se transforma em cobra Ou que possa transformar água em sangue Como uma forma de impactar o poder dos magos egípcios Porque desde a perspectiva do faraó O que vemos aqui É a luta da minha magia Contra a magia desse Deus Javé Moisés se apresentou diante do faraó Como porta-voz de Jeová Segundo a Bíblia A resposta do faraó foi desafiadora O faraó não aceita Portanto então Deus começa a mandar castigos Ou como encontramos em algumas traduções Pragas Ao faraó e ao Egito Para que deixe seu povo ir A praga das moscas A praga de quando a água se transforma em sangue A praga dos gafanhotos A praga do granizo Entre outras Todo relato das pragas Acontece dentro de uma estrutura Que é dinâmica e repetitiva Deus vai anunciar uma praga Anuncia a Moisés Moisés informa ao faraó Que a praga vai vir Se ele não permitir a saída do povo O faraó se nega a aceitar Portanto a praga chega Quando a praga chega O faraó solicita a Moisés Que por favor pare a praga Moisés volta a Deus Pede que a praga pare Deus age E a praga para E quando a praga para O faraó volta a endurecer seu coração E então começa novamente o ciclo com uma nova praga Enfim chega a última praga Que é a que A que finalmente faz o faraó aceitar É a morte dos primogênitos Morre o filho primogênito dele E ele deixa seu povo ir em liberdade Depois das dez pragas do Egito Moisés conseguiu a liberdade do povo judeu Guiados pelo profeta Começaram um longo percuro sem direção à terra prometida No que se conheceu como o Êxodo Na narração do Êxodo Moisés vai recebendo paulatinamente as indicações do que deve fazer Moisés é alguém que vai forjar um grupo de escravos com mentalidade escrava Vai formar uma nova nação E por isso dizia um comentarista rabínico Foi mais difícil tirar o Egito dos judeus do que tirar os judeus do Egito Porque a mentalidade escrava perdura Por isso, segundo a narrativa, são 40 anos de travessia no deserto Para gerar uma mudança de mentalidade Segundo o que diz a Bíblia Diante deles, durante os longos anos que durou o Êxodo Encontravam-se guiados por Deus E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem Para os guiar pelo caminho E de noite numa coluna de fogo para os iluminar Para que caminhassem de dia e de noite Guiado pela mão de Deus O povo judeu tinha se libertado do poderoso faraó Porém, e apesar da sua ousadia Agora enfrentava a morte E estava sem saída entre as águas do Mar Vermelho E as tropas sedentas de vingança pelas dez pragas desencadeadas sobre o Egito Quando o faraó deixou o povo de Israel sair em liberdade Arrependeu-se do que fez e os perseguiu Quando estava a caminho, chegaram ao Mar Vermelho E aconteceu um milagre que se conhece como Aquele em que Deus abriu as águas do Mar Vermelho Para que o povo pudesse passar De que forma Moisés poderia abrir as águas do Mar Vermelho? Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem E tu, levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar E fende-o Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco Quando o povo terminou de atravessar e chegou na outra margem O faraó já estava perto deles E diz o texto bíblico que Deus voltou a fechar ali as águas Então morreram muitos dos que vinham perseguindo o povo de Israel O Senhor diz, pega a vara que você traz Pega o cajado que traz Põe o cajado sobre a água E então a água teria se aberto Em que consiste isso é um grande mistério Também não sabemos Mas algo extraordinário aconteceu A tal ponto que Israel conserva isso Como uma das intervenções mais notáveis do Senhor em sua história Segundo alguns eruditos Nos textos prévios à tradução da Bíblia Não existe nenhuma menção que faça referência ao Mar Vermelho No lugar dele, menciona-se o Iamsuf O Iamsuf não é o Mar Vermelho Porque o Mar Vermelho, se nos localizamos na geografia No mapa da região é um mar muito profundo E não estava nesse caminho onde moravam os filhos de Israel O que se chama de Mar de Iamsuf na Bíblia é um mar de junco Não é um mar, é um lago salitre pelo seu contato com o mar Que está situado na zona onde eles estão É muito mais coerente, mais lógico em todos os pontos de vista Então sempre que eu falo do Mar Vermelho Eu falo do Mar das Canas Ou do Mar de Junco Moisés atravessa com seu povo as águas E assim é que contam os textos sagrados Porém, estudos científicos recentemente realizados Colocam em dúvida o milagre divino O mais provável é que estivesse vinculado a um canal muito importante E pode ter sido favorecido por algum regime de ventos relativamente importante Na Bíblia, há uma passagem do Êxodo Que serviu como guia para este estudo científico Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite E o mar tornou-se em seco E as águas foram partidas As pessoas puderam atravessar o Mar Vermelho Provavelmente numa zona muito próxima da costa Nunca pelo centro do Mar Vermelho Onde seria improvável que tivesse uma abertura Mesmo se tivesse muito vento Se foi um fenômeno natural Então Moisés não falou com Deus? Sem dúvida Moisés é um escolhido Um dos escolhidos mais claros Um grande caudilho escolhido pelo Senhor A realizar essa tarefa de mediação Primeiro na negociação com o faraó E depois de guiar o povo Tanto para atravessar o Mar Vermelho Quanto na chegada à Terra Prometida Embora ele mesmo não entre na Terra Prometida Claramente é um escolhido do Senhor Para cumprir a missão Aceitar a historicidade ou não Nos relatos do Êxodo Se torna um problema de fé Novas leituras sobre o Antigo Testamento Abrem dúvidas a eruditos e estudiosos Sobre a forma em que Deus apresentou os Dez Mandamentos a Moisés Foi realmente Deus quem os ditou a Moisés Ou são uma construção das autoridades judias da época Existiram mais mandamentos secretos Que quiseram ocultar São reais os Dez Mandamentos Ou como alguns afirmam Podem ser as Dez Maiores Mentiras da História Moisés O principal mensageiro divino Seguia em frente através do deserto guiado por Deus Levando seu povo a sua libertação As pragas e o longo Êxodo Pareciam estar chegando a seu fim Egito Península do Sinai O Monte Sinai é um dos maiores picos do Egito Com 2.285 metros acima do nível do mar É um dos lugares mais próximos aos céus na região E é aqui nesse cume Onde Moisés selou a aliança de seu povo com Deus O encontro do povo com Deus se dá no Monte Sinai O povo embaixo do Monte Sinai E acima Deus falando Mas parece que sua voz é forte Tão forte como os trovões Então o povo diz a Moisés A voz de Deus nos assusta Porque você não sobe E ele te fala aquilo que quer nos dizer E você vê e nos conta E é assim que Moisés faz E ali recebe diretamente as duas tábuas da lei De uma parte todas as indicações Daquilo que tem a ver com a sua responsabilidade de aliança Ou seja, de reconhecer a Deus E render a Deus o culto próprio de Deus A primeira tábua da lei E depois toda a série de indicações No que diz respeito à justiça Com os outros seres humanos A segunda tábua da lei Os dez mandamentos que conhecemos hoje São os que Deus deu a Moisés Ou houve mais e foram manipulados Quando falamos dos mandamentos da Bíblia Não há somente dez O Pentateuco está cheio de leis Há muitas listas de mandamentos Em números, no Levítico E mesmo no Êxodo, não é? São chamados de mandamentos ou leis Simplesmente São propostas Ou ordens Que vão ser entregues a um povo e aos líderes Para que possam ter uma boa maneira de viver Rabinos que criaram a tradição judaica Organizaram um sistema No qual todo o texto da Torá Se traduz em 613 preceitos Em hebraico, os chamamos de mitzvot Os quais todo judeu está obrigado a cumprir A relação entre Moisés e Deus Se repetiu em outras religiões e em outros mitos Mas com distintos protagonistas A semelhança dessas histórias é assombrosa Pôde Moisés ter copiado a outros profetas do passado? Moisés também pode ser um arquétipo 500 anos antes de Moisés Amurabi, rei da Babilônia Subiu a montanha sagrada E o Deus Sol Lhe deu a lei gravada em pedra Para reger a humanidade Não esqueçamos que Maomé Também subiu a montanha sagrada Se impulsa em uma pedra sagrada E Deus, que em árabe se chama Alá Não é outro Deus É simplesmente a tradução da palavra Deus Só que em árabe Lhe dá o Corão Então Moisés tem que fazer o mesmo Que os grandes líderes Para que o povo creia Que essa lei foi Deus que mandou Foram os dez mandamentos O resultado do encontro entre Moisés e Deus? Ou isto nunca aconteceu? Os dez mandamentos Já eram lei no Egito E o Egito vai pegar da Mesopotâmia Da Babilônia E dos Assírios Eles já tinham umas leis muito parecidas Que é uma espécie de um código de ética civil Para que não nos matemos Para que não roubem minha terra É quando surge a propriedade privada Não toquem minhas vacas Se os mandamentos foram escritos Pelas autoridades da época O que aconteceu no Monte Sinai? Muitos especialistas afirmam Que os dez mandamentos Poderiam muito bem ter sido mais numerosos Ou poderiam ter sido distintos Qual é a versão bíblica desse encontro E a escritura nas tábuas da lei? E deu a Moisés Quando acabou de falar com ele no Monte Sinai As duas tábuas do testemunho Tábuas de pedra Escritas pelo dedo de Deus Quando Moisés desce Conta a história bíblica Ele vê o povo adorando A um bezerro de ouro Mas eles chamam de Yavé Ou Jeová Dão-lhe o nome de Deus Mas aqui o problema É que lhe deram a imagem de Deus E um dos mandamentos É que você não deve lhe dar imagem Porque se você dá imagem a Deus Você pode controlar a imagem E aconteceu que chegando Moisés ao arraial E vendo o bezerro e as danças Acendeu-se-lhe o furor E arremessou as tábuas das suas mãos E quebrou-as ao pé do monte Os dez mandamentos estão escritos em duas tábuas E houve duas edições dessas duas tábuas A diferença entre uma e outra é que Segundo a Torá No primeiro caso Deus escreveu com sua própria mão As tábuas E no segundo caso Deus ditava E Moisés escrevia O que nos dá lugar a pensar Que ali Existe uma brecha Meu professor de teologia Nos dizia Tradutore Traditore Tradutor Traidor Se o tradutor Não concorda com o autor Muda o autor E os que lemos ao tradutor Acreditamos que o autor falou isso Os dez mandamentos E a forma em que foram entregues A seu mensageiro Continuam sendo um mistério E para muitos Puderam ter sido manipulados Disse mais o Senhor a Moisés Escreve estas palavras Porque conforme ao teor destas palavras Tenho feito aliança contigo e com Israel Pôde ter Moisés manipulado os textos Ou foi uma mensagem de Deus Todas as tradições religiosas Pressupõem Que os profetas E aqueles que transmitiram Essas mensagens E esses textos Agiam com credibilidade E com paixão Em busca da verdade Então Com essa suposição Você diria Bom, seria muito estranho Se alguém se atrever A adicionar Ou tirar Algo da mensagem divina Foram os textos canônicos Que envolveram a Moisés Os únicos que relatam O que Deus quis transmitir Sobre os mandamentos Que hoje conhecemos Ou houve outros Que oferecem Uma versão distinta No começo do século II E até o século V Se escreveram distintos evangelhos Ou seja Já não pertencem À época Dos apóstolos Nem dos discípulos Dos apóstolos Existem livros apócrifos Tanto no Novo Testamento Como no Antigo Testamento Dentro dos apócrifos Do Antigo Testamento Encontramos uma comunidade Chamada Essenios Que era uma seita judaica Que vão produzir Uma série de textos E um desses textos Nos fala sobre Uma das tábuas E das duas tábuas Dos dois momentos Em que fazem as tábuas E vai se propor Que a razão Pela qual mudam as tábuas É para endurecer Todas as regras ali previstas Todas as normas previstas A novidade dos grupos Dos essênios É que haveria Mandamentos novos Por exemplo O de se purificar Em água Duas ou três vezes Ao dia O de se vestir De branco O de preferir Uma comida Um pouco mais Vegetariana E frugal Que o resto Dos judeus E a preferência Por se abster Das relações sexuais Quais foram Os verdadeiros Mandamentos Que Deus quis Deixar de legado A humanidade Foram os dez Mandamentos O resultado Do encontro De Moisés Com Deus Os mais crentes Acreditam Que sim Os teólogos Mais céticos Sustentam Que são O resultado De anos De legislação Judaica Existem pessoas Que em tempos Modernos Juram falar Com Deus Como fazia Moisés Estão entre nós Os novos Mensageiros De Deus O encontro De Deus Com Moisés Onde ele recebe Os dez Mandamentos Continua sendo O motivo De debate Durante muitos Anos A igreja Têm tido Distintos profetas Que levaram A palavra Bíblica E muitos Acreditam Que as mensagens De Deus Seguem Não se calaram Especialmente Na América Latina Em Centeno Santa Fé Na República Argentina Está localizado O Santuário De Maria Rosa Mística Um lugar Onde uma mulher Maria Rosé Reynoso Diz se encontrar Com a Virgem Maria Em 1999 Apareceu para mim A mãe É assim que eu chamo A Virgem Eu a chamo de mãe Eu estava rezando Ela apareceu No corredor E me assustou Mas era algo Tão divino Algo Tão grande Eu pensei que seria Só daquela vez E nunca mais Porém Não foi assim Parece que eu devia Me preparar E foi assim Porque em 6 de abril De 2010 Eu estava rezando E ao pé da cama Ela apareceu Para mim Com seus braços Estendidos E eu digo Que ela jogava Purpurina E o Padre Benjamim Me disse que não Que são bênçãos Que ela derramava Quais foram As mensagens Que Maria Rosé Assegura ter recebido Diretamente da Virgem Ela me pede Que Vá buscar Uma imagem Na paróquia Eu comento isso Com o Padre Benjamim Ele vai A busca E me diz É essa? Sim, eu digo Ela pede Que eu reze Todos os dias O Santo Rosário E que fale Sobre ela Cada final de semana Aproximadamente 4 mil pessoas Se reúnem E peregrinam Para receber O que dizem Que é a mensagem Da Virgem Através de Maria Rosé Maria José Chega a muitos Fieis E por distintas Vias Há muita gente Que a conhece E não foi na missão Estando no meio Dos peregrinos Maria Rosé Parece demonstrar Um poder Sobrenatural Quando toca Na cabeça Na cabeça das pessoas Tem a capacidade De desfalecer A quem participa Da procissão O que é que experimentam Seus seguidores Que asseguram Não serem os mesmos Depois da imposição Das mãos Sentir uma paz Um descanso Sai toda essa angústia Que você tem dentro Alguma coisa muito especial E sempre vou continuar Seguindo ela Porque é uma experiência Muito bonita Que enche de paz De paz E nada mais Meu amigo O ano passado A minha irmã Ficou doente E me pediu um favor Que acompanhasse Para ver a Maria José Eu disse que não Que não queria Porque não acreditava Porque não acreditava Em Deus Porque não acreditava Na Virgem Não acreditava em ninguém Fiquei na fila Para minha irmã E a primeira que caiu Fui eu São realmente milagres Ou estamos diante De uma sugestão coletiva Acredito que Todos os Grupos religiosos E místicos Que desenvolveram Distintas práticas espirituais Ao longo da história Incorreram em práticas Deliberadamente Que favorecem A formação Dos estados de consciência Pouco habituais Ou também Pouco raros Porque surgirão Falsos cristos E falsos profetas Farão tão grandes sinais E prodígios Que se possível fora Enganariam até Os escolhidos Como e por que A Segura Maria José Ter esses poderes curadores A mãe me diz Em uma mensagem Aquilo que tocar Sua mão Tocará a minha Ela ao longo Dos cinco anos Foi me ensinando Foi me moldando No começo Rezávamos o Santo Rosário Somente Até que um dia Ela me disse O que ia acontecer Que eu ia tocar As pessoas Através dela E que iam Cair em um descanso Esse descanso Se chama Descanso do Espírito Onde a mãe Vai cuidando De cada um deles Segundo as necessidades Segundo o que contam No hermético Círculo Que rodeia Maria José Reinoso As mensagens Da virgem Continuaram chegando A mãe aparece Segundo as necessidades Eu posso estar sozinha Posso estar em uma reunião Posso estar inclusive Nos lugares mais insólitos Quando ela precisa Ela aparece Às vezes ela não aparece Eu não posso vê-la Mas sim Eu a escuto É assim que é A nossa mãezinha do céu As mensagens Que transmite Maria José São a palavra de Deus Através da virgem Ou são a voz de alguém Que se alucina Para fazer contato divino O que acontece Com os outros Mensageiros latino-americanos Colômbia Bogotá Maria Francia Uma humilde mulher Do departamento de Caldas Asegura ser a escolhida Para transmitir as mensagens E a missão Que Deus lhe encomenda A primeira mensagem Do céu Que recebi Foi através Da minha irmã Que faleceu Há 33 anos Foi ela Quem me disse Que em breve O céu me daria Uma missão E me daria Liberdade Para decidir Se aceitava ou não Se eu decidir Aceitar a missão O prêmio Que me esperava Era este Então ela segura Minha mão E me leva Por todo o céu Umas 4 ou 5 horas E eu queria ficar ali Porque era uma mulher Muito doente Muito Muito doente Eu disse A minha irmã Que queria ficar no céu Que queria ficar ali Junto com ela Ela me disse Que não Vai Volta Que logo mais Você conhecerá A missão Da qual o céu Vai te incumbir Pôde realmente Deus manifestar Suas mensagens Através dos mortos Se for o caso Quais puderam ter sido Assim me deram A missão Acredito que Do céu Do Pai Deus Depois de receber Mensagens Inicialmente da Virgem Depois do Nosso Senhor Depois uma mensagem De São João Paulo II E Jesus me disse Que cobrará Cada uma das palavras Que eu transmitir A humanidade De acordo com Cada uma das frases Que Ele pronunciou Há testemunhas Que asseguram Ter recebido As bênçãos E os milagres Que Maria Francia Realiza como Mensageira de Deus Já que em dezembro Começou a sair Uma afta Na minha boca Eu fui ao médico E ele me encaminhou Ao especialista Oito dias depois Voltei para buscar Meus exames E acabou sendo Câncer E então chovia E eu fiquei ali Parada na grade E passaram pela minha cabeça Tantas coisas Então olhei para aquela poça E ali havia uma luzinha Que brilhava Naquela poça d'água Me ajoelhei E eu a peguei Imaginem que naquela poça d'água Eu vi a virgenzinha Era a virgem de lá Milagrosa A virgem que a adoram aqui A Maria Fernanda E o William São intermediários De Deus E eu acredito firmemente Que através deles Deus e a virgem Se comunicam com nós Nos dão suas mensagens E nos deixam conhecer Muito do caminho E da vida deles E assim eu continuei Vindo Continuei vindo Então aconteceu que Três meses depois De ela ter colocado As mãos em mim Me disseram Que eu estava curada Eu estava curada Eu já não tinha mais nada Graças a Deus E a Santíssima Virgem Me curei A Bíblia aparece Contemplar a possibilidade Dos mensageiros E o Senhor Deus de seus pais Falou-lhes constantemente Por intermédio Dos mensageiros Porque se compadeceu Do seu povo E da sua habitação De que maneira Podemos saber Se são realmente Mensageiros De Deus Como se manifesta A Igreja Católica Nesses casos A Igreja avalia Essas mensagens Avalia A pessoa Para ver se ela Está lúcida E se for esse o caso Nós também Avaliamos a mensagem É uma mensagem Consistente Com os Evangelhos As revelações privadas Incluindo tudo O que revelaram Através da Virgem Maria E de suas aparições São de certa forma Opcionais São boas para acreditar Mas não somos Obrigados a acreditar Nessas coisas Para a Igreja Que acredita E é possível Uma aparição Também manifesta Prudência E não é que A Virgem Ou os santos Estão aparecendo A todo segundo E a todo instante E em qualquer lugar E não dar Tanto crédito A essas supostas Aparições Amados Não creiais A todo o Espírito Mas provai-se Os Espíritos São de Deus Porque já muitos Falsos profetas Se tem levantado No mundo Não existe a possibilidade De que Deus precise De um mensageiro Para ficar revelando Realidades cotidianas E repetitivas Acima de tudo Se Deus pretende Uma mensagem Específica A uma comunidade Não necessariamente Vai querer Uma pessoa exclusiva Utilizada Para esse tipo De manifestações Lamentavelmente Eu não sou apoiada Pela igreja E no começo Eu sofri muito Mas bom Eu fui assumindo Eu quero ser defendida Por meus pais celestiais É o que mais me importa Nesse momento Os supostos Porta-vozes De Deus Propagam Sua influência Poderia ser Que mude A mensagem De Deus Para seu próprio Benefício Sofreram Perseguições Aqueles Que tentaram Mostrar ao mundo Outra interpretação Da Bíblia Estão manchadas De sangue As mãos Da igreja Existiriam crimes Que querem esconder Os mensageiros De Deus Não só se encontram Nas passagens bíblicas Mas também Como alguns asseguram Se encontram hoje Trabalhando entre nós Além das páginas Do livro sagrado As traduções Da Bíblia Foram numerosas Há 450 línguas De forma completa E há mais de 2 mil De forma parcial O que a torna O livro mais traduzido Da história Cada nova tradução Leva a mensagem De Deus A milhões de pessoas Mas tentar divulgar A palavra divina Poderia ser Muito perigoso Quem foi William Tyndale E qual foi Seu trágico desenlace Depois de ter traduzido A palavra de Deus Um personagem Chave Importante Nesses episódios Foi William Tyndale William foi um estudante Do grego E do latim E tinha destaque Se caracterizou Por querer traduzir O texto grego Que traduziu Erasmo De Roterdão Ao inglês Do povo comum Da Inglaterra Porém Muitos não permitiam Que fosse traduzido O texto A língua comum Do povo E isso não só Aconteceu na Inglaterra Mas também na Alemanha Na Suíça E nos Países Baixos Tyndale Tyndale foi caçado Pela igreja Porque a igreja Acreditava Que o povo Não deveria Contar com a Bíblia No seu próprio idioma Nem o Pai Nosso Podia ser repetido Em inglês Tudo tinha que ser Em latim Pela ideia De que as pessoas Poderiam distorcer A Bíblia Porque não iam Poder entendê-la Tyndale publicou O Novo Testamento Em inglês Fora da Inglaterra Porém foi traído Por um amigo E a Inquisição Levou de volta A Inglaterra Onde morreu Queimado vivo Na fogueira Por ter traduzido Sem o consentimento Da igreja O que ele considerava Ser o pão espiritual Do qual as pessoas Estavam precisando E vi alguns tronos E foi entregue O poder de julgar Aos que neles Se assentaram E vi as almas Dos que foram Degolados Por causa do testemunho De Jesus E da palavra de Deus A partir das traduções De Tyndale A mensagem de Deus Podia chegar A quem nunca Tinha chegado antes E isso Aos olhos de muitos Podia ser perigoso A igreja católica Continuou condenando A tradução da Bíblia Sobretudo Porque o povo católico É muito ignorante Da Bíblia Portanto Incapaz De questionar Aos textos bíblicos Que na prática Estavam todos proibidos Segundo eruditos E teólogos A tradução de Tyndale Era perigosa Porque ao aproximar A mensagem de Deus Ao povo O sacerdote Não seria mais O intermediário Entre os devotos E Jeová Os príncipes Os governantes Tinham muito medo Que o povo Ao ter acesso Às escrituras O papa E os líderes religiosos A igreja institucional Pudesse perder o poder As pessoas comuns Não deveriam ler a Bíblia Porque iriam interpretá-la Errado Ou que na verdade Ia acontecer É que as pessoas Não iriam precisar Do clero Como intermediário A ideia protestante Era que O povo Diretamente Tinha que ter a Bíblia No seu idioma E que cada crente Tinha que interpretá-la Então realmente Não tinha problema William é aprisionado Depois assassinado E por fim Morre na forca Mas também é queimado A razão Por traduzir O texto Do grego Ao inglês Comum Do povo Segundo peritos São tantos os intérpretes E as mensagens Que a mensagem de Deus Começa a ficar confusa Poderia ser esse Um dos motivos Pelos quais Muitas pessoas Se inclinam a acreditar Nos santos populares Qual a diferença Entre os santos E os aceitos Pela igreja Falar em mensageiros De Deus Não pode Se limitar A Bíblia E ao cristianismo Criminosos Ladrões E assassinos Que hoje muitos Consideram como Os verdadeiros Mensageiros de Deus Os mensageiros De Deus Ao longo da história Tiveram distintos Protagonistas E diferentes Desfechos Estão aqueles Que recebem Mensagens da Virgem Ou aqueles Que traduziram Essa mensagem Divina Com um final Trágico Como é o caso De William Tyndale Na liturgia Católica Os crentes Pedem milagres A Deus Através dos santos Pelas distintas Circunstâncias A população Recorre também A santos populares Muitos deles Pagãos Figuras que não Foram aprovadas Pela igreja católica E apesar disso Mobilizam milhões De crentes Na América Latina Seriam os santos Pagãos vistos Como os verdadeiros Mensageiros De Deus No texto bíblico A palavra santa Utilizada para as pessoas É o povo de Deus Porque era único E especial E depois é a igreja Porque é única E especial Não é a qualidade Moral e humana Da pessoa Que a faz santa Mas no contexto Do novo testamento É a eleição Que Deus faz Que faz das pessoas Porque eu sou o Senhor Que vos fiz subir Da terra do Egito Para que eu seja Vosso Deus E para que sejais santos Porque eu Sou santo Muitos acusados De estupros Roubos E assassinatos Os santos Pagãos populares Latino-americanos Costumam ter Um passado criminal O santo Dos narcotraficantes O santo Dos ladrões E etc Não seriam Os mensageiros De Deus Primeiro Nem sabemos Se existiram Segundo O cristianismo Não tem fetiches O cristianismo Não acredita Que uma imagem Ou que um objeto Vai solucionar Seus problemas O interesse De Cristo Está na transformação Do coração Das pessoas Poderíamos pensar Que os santos Populares Estão Associados Ao Ao Que seria A precarização A necessidade A ausência De canais Institucionais Para solucionar Muitos problemas Que eles poderiam Ser atendidos Sem necessidade De recorrer A forças mágicas Ou sobrenaturais Ou religiosas Quem são Os personagens Transformados Em santos Populares Para quem pedem Milagres México Tijuana Nessa região Se sobressai A figura De Juan Soldado Santo Patrono Dos indocumentados Mexicanos A figura De Juan Soldado Só tem sentido Como todos Os santos Populares A partir Da sua inscrição Numa história Social Particular E nesse caso A história Social É o fim Da chamada Lei seca A lei Volstead Do fim Da proibição Da bebida Alcoólica Isso gera movimento As pessoas Se confrontam Têm mortos Se fecha A fronteira Internacional Se declara O dia sangrento De Tijuana Nesse movimento Exato Se dá O assassinato Da menina Olga Camacho As pessoas Vão tentar Linchar O suposto Responsável Juan Castilio Morales Que foi acusado E em uma situação Sumamente irregular Se faz justiça E assim Diante dos olhos De todos Ele é abatido E morre Imediatamente Depois Começam a aparecer Testemunhos Onde supostamente Juan Castilio Morales Aparece com sua alma Clamando sua própria Inocência Então As mesmas pessoas Que queriam Linchá-lo Começam o processo De santificação Mas quais seriam Os motivos Pelos quais Se transformam Em santos Esses personagens Que parecem Estar tão afastados Da palavra do Senhor Na Bíblia Não há nenhuma Figura santa Não há nenhuma Figura perfeita Além disso O livro De Eclesiastes Planteia Diz uma frase Que não há Pessoa justa Que não peque E nós vemos Os defeitos De Abrão De Moisés De cada uma Das figuras Mais sagradas São seres humanos Que na sua Procura Por se Encontrar com Deus Por cumprir Sua missão Com seu destino Tropeçam Caem E encontram O seu lugar No mundo Outro dos santos Pagãos mais populares É conhecido Como Santa Muerte A origem Dessa crença Data da época Pré-hispânica E está relacionada Com os deuses Astecas E maias Porque aquelas Pessoas Que vivem Vidas marcadas Pela violência Veneram A esse santo Pagão O culto A Santa Muerte Nasce De uma Contínua Exposição A perder A vida Pensa-se Que o dono Da vida É a morte Então Eu o adoro Eu lhe peço Para não perder A vida Em um contexto De violência E de morte O culto A Santa Morte É um culto Onde Se misturam Cultos Típicos Da Violenta Realidade Carcerária Que tem a ver Com a manipulação De ossos De cadáveres Em determinados Momentos Rituais Essas pessoas Que provém De setores Populares Levam a religiosidade Dos setores Populares Também As cadeias E nas cadeias Se mistura Com outro elemento Também importante Que é o elemento Da violência E para fazer A diferença Entre o santo E o profano E entre o imundo E o limpo A Santa Muerte É um culto Aberrante E contraditório Desde o ponto De vista Católico Não só não são Mensageiros de Deus São um perigo Para quem entra Nessas práticas E para quem se incorpora Às filas Dessas Pseudo-religiões Por que esses santos São venerados Cada dia Por mais pessoas Se seu passado Se relaciona Com a violência E a morte Os santos pagãos Respondem A essas necessidades Específicas Das pessoas Porque sempre Há pobreza Sempre houve Injustiça econômica Em todos os povos Então esses personagens E esses outros Líderes alternativos Vão dizer Venham Há um lugar Para vocês Se nas suas igrejas Nos seus governos E nas suas sociedades E nas suas famílias Não aceitam vocês Nós sim aceitamos E é claro Que as pessoas Vão responder A isso Ocupariam Os santos pagãos Lugares de contenção Que outras instituições Não souberam atender Seria essa Uma forma plebeia E rebelde De se comunicar Com Deus Na qual o povo Estabelece Seus próprios mensageiros Desde o início Da religião Os mensageiros De Deus Ocuparam Um lugar central No cristianismo Realmente Moisés Falou com Deus Ou pode ter formado Parte de uma construção Necessária Para doutrinar o povo Existiriam Na atualidade Pessoas Que são portadoras Da mensagem De Deus A igreja católica Procura difundir A palavra de Deus Ou alguns Na instituição Adaptam o sentido Da Bíblia A sua conveniência Os mensageiros De Deus Outro dos mistérios Da Bíblia proibida Jesus O Messias O Filho de Deus O Rei dos Reis O grande protagonista Do livro mais importante Da história ocidental A Bíblia Um homem Um homem que muitos Acreditam conhecer Mas que ao mesmo tempo É um dos maiores mistérios Da humanidade Quem foi Verdadeiramente Jesus? O Novo Testamento Em todos os seus livros E tradições Tenta precisamente Responder essa pergunta Quem é Jesus? Quais dúvidas existem Sobre o lugar E a data Do seu nascimento? Por que não sabemos Nada da sua primeira infância? Uma criança Abate Jesus Ele fica com raiva Amaldiçoa E o menino cai morto Jesus foi um homem pacífico Como sempre nos contaram Jesus costumava enfrentar Os inimigos do povo O Antigo Testamento Descreve a receita Do azeite de unção Um dos ingredientes Poderia ter sido O que conhecemos hoje Como o canábis A canábis Era um dos produtos Medicinais Mais importantes Do velho continente Mas não só Esse tipo de práticas São motivos de debate O papel de Maria Madalena Como sucessora E líder do seu movimento revolucionário Também é motivo de discussão Para alguns peritos Era importante por ser ela Não por ser amante de Jesus Jesus foi um homem comum Jesus é um brincalhão Sarcástico Que zomba da ignorância Dos seus discípulos Ou como dizem As profecias bíblicas O filho de Deus Foi o líder dos cristãos Ou foi o Deus De outra religião Jesus se vê Como o filho do sol Milhares de perguntas Surgem em torno Do profeta principal Da religião Que tem mais fiéis Ao redor do mundo Hoje algumas respostas Começam a surgir O líder de uma revolução armada Um amante fremente O filho do sol Quem foi realmente Jesus? Belém, Palestina Segundo a tradição cristã Foi aqui onde se iniciou a era Que mudaria para sempre A história da humanidade Os evangelistas Não concordam com o lugar De nascimento de Jesus Mateus e Lucas Afirmam que Jesus Nasceu em Belém Enquanto que Marcos e João Afirmam que nasceu Em Nazaré A Virgem Maria É uma mulher da Galiléia A região de Israel Está dividida em três regiões O sul, Judéia O centro, Samária E o norte, Galiléia Aqueles são galiléus Nazaré é uma aldeia da Galiléia Então Um bom judeu Tem que ser da Judéia E não da Galiléia Esses últimos seriam da periferia Como descendente de Davi O Messias devia nascer em Na zona davínica Por assim dizer Em Judá Em Belém Como chega a Nazaré Vindo de Belém É também parte dos relatos Que devem ser construídos Lucas, que é quem faz O trabalho historiográfico Mais importante Usa como dado de referência histórica Um censo De De Augusto César E é na época de Herodes O Grande Em Jerusalém Então Por motivo do censo José vai a seu lugar De nascimento Para o censo Alguns dos historiadores Não encontram o censo De Augusto Naquela época Eles encontram o censo De Herodes Antipas De dez anos depois É um censo local Não é um censo imperial E os censos locais Não se faziam No lugar de nascimento E sim no lugar Onde a pessoa vivia Por isso Alguns dizem que O censo Não coincide historicamente Isso tem a ver Com o que Na verdade Jesus Não pode ter nascido Em Belém Por questões De cronologia histórica E sim Ter nascido Em Nazaré Os quatro evangelhos Que formam a Bíblia Falam sobre a opressão Do domínio Do império romano Sob a qual o povo De Jesus vivia Porém Não concordam Com o lugar concreto Do nascimento De Jesus Essas divisões Começam Nas escrituras Jesus nasceu Na aldeia de Belém Bethlehem Em hebraico Derivado de Beth Casa E Lehen Pão É um lugar pequeno Uma aldeia Onde tinha nascido O rei Davi A história No evangelho de Mateus E no evangelho de Lucas Diz que quando Maria engravidou Ela morava em Nazaré Nazaré é uma outra região Está na região Da Galileia Está no norte do país Nazaré Israel Uma pequena cidade Em que hoje moram Apenas 70 mil habitantes Está localizada A 115 quilômetros De Belém Dois milênios atrás Essa viagem Demorava quase uma semana E era em um território Desértico Onde você podia morrer De desidratação Ou como vítima De ladrões e bandidos Mas por que fariam Uma viagem Tão perigosa E complicada Por causa da ordem Que deu Augusto César De que para realizar O padronamento O censo Os homens com propriedade Deviam voltar ao lugar Onde tinham suas propriedades José Que era descendente Do rei Davi Teve que voltar A Belém Onde tinha suas propriedades Apesar de Maria Apesar de Maria Estar grávida O Messias Tinha que nascer Em Belém Por isso que Herodes Mandou matar Todos os meninos Da aldeia de Belém Que tivessem Menos de dois anos Quando Herodes Mandou matar os meninos Jesus foi levado Por seus pais Ao Egito Mas quando Herodes Morreu E José Ficou sabendo Voltaram A Palestina Para morar lá Novamente Mas não quis voltar A Belém Porque Aquelau O filho de Herodes Era o governante E tinha um medo De que continuassem Procurando o menino Ele preferiu voltar Aquela cidade Onde já tinha morado Há alguns anos Onde conheceu Maria A cidade de Nazaré Nas páginas da Bíblia Não há coincidências Sobre o lugar De nascimento De Jesus Não existem fatos Históricos Que garantissem Que tenha nascido Em Belém No Evangelho De São João Natanael Um dos seus discípulos Se referindo a Jesus Se pergunta Disse-lhe Natanael Pode alguma coisa boa Vir de Nazaré? Cumpriram-se as profecias? É realmente escassa A informação histórica Sobre os primeiros anos De vida de Jesus? Que outros dados misteriosos Se encontram Ao redor da figura de Jesus? Como esteve formada Sua família? Jesus pode ter tido irmãos? A igreja assegura Que Maria era virgem Não somente Que foi virgem Antes de conceber a Jesus Mas que sempre foi virgem Por isso Não podem admitir Que Jesus teve irmãos E então Já que os textos existem Eles tentam Justificar Dizendo que Quando a Bíblia Fala em irmãos Pode querer dizer Primos Porque na verdade Dizem que No texto hebraico Não há duas palavras Diferentes para primos E para irmãos Mas o problema É que os textos Estão em grego E no grego Há diferença Entre essas palavras E eles falam em irmãos Não conhecemos Suas irmãs E falam De Maria Susana E dos seus irmãos Falam de Tiago E Judas E mencionam No mínimo Que tem Duas irmãs E dois irmãos E mencionam Seus nomes Não é este O filho do carpinteiro E não se chama Sua mãe Maria E seus irmãos Tiago E José Simão E Judas Como é possível Que não existam Registros da infância E da adolescência De Jesus No Novo Testamento Com o concílio De Nicea Ficou uma lista Inicial De livros Canônicos Exigidos Requeridos Por Constantino Ele reuniu Os bispos De distintas igrejas Para que chegassem A um consenso Sobre quais eram Os livros Inspirados Em Deus E aqueles Que deveriam Ficar de fora Que enigmas Contém esses textos Deixados de fora Da Bíblia Os evangelhos Canônicos São também O resultado De diferentes Teologias E interpretações De Jesus Todos Em última instância São diferentes Tentativas De entender Essa fé Em Jesus A qual Desde o começo Parece ter Gerado polêmica Entre os seus Seguidores Por isso Os evangelhos Tanto os canônicos Quanto os apócrifos Refletem Diferentes Interpretações Dessa mensagem Original E histórica De Jesus Os relatos Dos evangelhos Gnósticos Tentam preencher As lacunas Das coisas Que não se falam Nos evangelhos Do primeiro século E já E já que os evangelhos Do primeiro século Falam apenas De um rascunho Da vida De Jesus Entre seus Doze E trinta Anos Eles vão Se centrar Em alguns Relatórios Da infância De Jesus Mas sempre Apresentando Um menino Cheio de sabedoria De gnoses Ou seja Sabedoria Infusa Existe outro texto Que não é Dos evangelhos Gnósticos Este é um antigo Texto lendário Que fala Sobre a infância De Jesus E sugere Que ele Jesus Não sabia Como usar Seus poderes O que é Quase cômico É como Uma criança Arteira Que não sabe O que fazer Com isso Jesus É um homem De paz Mas não deve Se confundir Com o sentimento Pacifista Que entendemos Nos nossos Dias Porque vemos Muitas vezes A Jesus Com um temperamento Forte Inclusive Fazendo coisas Que nos pareceriam Violentas Um menino Que corria Esbarra E bate Jesus Por detrás Jesus Fica com raiva Maldiçoa E o menino Cai morto Então Até Maria Não suplicar A Jesus Que ressuscite O menino O assunto Não se resolve A imagem De Jesus Maltratando Seus semelhantes Seria inadmissível Para o cristianismo Poderiam ter Escondido Essa versão É possível Que essa Tenha sido Uma característica Do verdadeiro Jesus O jeito de Cristo De ser pacífico É o ensinamento De levar As decisões Da pessoa Ao nível Mais profundo Da consciência A agir Desde o interior Desde dentro O ensinamento De Jesus Sobre oferecer Uma face Quando te baterem Na outra Se transforma No ensinamento Mais geral Sobre não Exercer Violência Contra aquele Que te persegue Não significa Deixar o violento Continuar na violência Significa permitir Que a vítima Ela mesma Se torne Violenta A partir da Violência Apadecida E se o verdadeiro Jesus Não oferecia Outra face Como asseguram O império romano Tinha submetido A palestina Com muita restrição Como todo império Que põe restrições As suas colônias Por exemplo O campo Estava devastado Esse era o contexto Um país Dominado Por Roma E muitos Esperavam Um messias Guerreiro Que fosse Libertá-los Do império romano De fato Jesus Era do norte Da galiléia A galiléia Tem uma característica Tinha muitas Guerrilhas De revolta Contra o império romano Foi Jesus O filho de Deus Ou um revolucionário Armado Insubordinado Contra o poder Do império romano Quem foram Seus mestres Que o guiaram Como líder Da resistência Que seria Contra a opressão Do império romano São poucos os dados Que se obtém Sobre a juventude De Jesus E seu lugar De nascimento Ainda é um tema De debate O que ninguém Duvida É que lá Pelo ano zero Da nossa era Roma Tinha se tornado O império Mais extenso Antes visto Na humanidade Nos tempos Nos tempos de Jesus Os romanos Dominavam o território Palestino Com opressão E sangue Qual foi realmente A reação de Jesus Diante da opressão Romana Quem foram Seus mestres Ou mentores Antes que Jesus Se tornasse um líder Espiritual Outro homem Mobilizava multidões Era conhecido Pelos seus batismos No Rio Jordão Foi um dos profetas Mais importantes Da sua época E para muitos Podia chegar A ser o Messias João Batista Foi filho De um sacerdote Judeu E todo sacerdote Judeu É filho da família De Arão E da tribo De Levi Ele começa dizendo Que o reino de Deus Tinha se aproximado E que quando o reino De Deus se estabelecesse Segundo o Apocalipse Todos os malvados Seriam vencidos E disse que faria Uma manifestação Da sua decisão Em uma ablução Ou batismo na água João Batista Era um predicador Carismático Seu sermão Começava a ser Cada vez mais desconfortável Para os líderes romanos Ele era um revolucionário Naquela época João Batista Foi um dos profetas Que Naquele momento Lideravam O movimento Contra a dominação Romana E também Contra a dominação Sacerdotal Nesse movimento É que Jesus de Nazaré Inicia sua militância Jesus de Nazaré Se incorpora No movimento De Batista Ele é batizado Pelo Batista O batismo Era o sinal De entrada A esse movimento Herodes Antipas Vê que o movimento De Batista É perigoso Então faz com que o aprisionem E depois com que o assassinem Nesse momento Quando o aprisionam Jesus se separa Do movimento Sai da Pereia E volta A sua terra Que é a Galileia E ali Começa a formar Seu próprio movimento A partir do batismo Todos os sinais E eventos Apontam que Esse carpinteiro De Nazaré É alguém Extraordinário É alguém Que tem o apoio Do Espírito Santo Que era basicamente A presença De Deus no mundo Para estabelecer Seu reino Jesus se tornaria O líder De um movimento Cada vez mais Multitudinário Que filosofia Ou prática Cumpriam os essênios Naquela época Os essênios Foram um grupo Que tinha pensamentos Muito importantes Durante aquela época Os essênios Eram uma escola De pensamento Iniciático Esotérico Muito provavelmente Jesus Naqueles períodos Da sua vida Dos quais se conhece Relativamente pouco Porque está pouco Explicado nos evangelhos Estou falando Do período Da sua adolescência Da sua infância Há muitas alusões A que Jesus Possivelmente Foi educado Entre esses essênios Os essênios Foram um grupo Uma seita judaica Que tem relação Com a origem Da pureza A primeira notícia Que temos sobre eles É a de Flávio Rousseffo Que diz Que eles viviam No deserto de Judeia Era um grupo Que tinha se Distanciado Do sacerdócio Oficial em Jerusalém Porque o consideravam Cúmplice do Império Romano E corrupto Na sua forma De viver A religião Qual era O contexto social Da época Que pôde ter seduzido A Jesus E a João Batista A fazer parte Dos essênios Segundo a Bíblia Jesus se movia Com um grupo De discípulos Pelas terras da Judeia Esse movimento Podia ser perigoso Sob os olhos Do Império Romano Quando Jesus Começa a fazer parte Do movimento E começa a ser perseguido Devemos levar em conta Que a perseguição Que estabelecem Tanto Herodes Antipas Desde a Galiléia Como o Império Romano Também o faz Desde o princípio No Evangelho de Marcos No capítulo terceiro Consta Que os fariseus Vão procurar Os partidários De Herodes Herodes Antipas Para matar Jesus Para eliminá-lo Por isso Jesus Nunca consegue Entrar de fato Nas cidades A única vez Que entra em uma cidade É em Jerusalém E lá o matam Os seguidores Do Império Romano Não hesitaram Em decapitar João Batista Jesus colocava Sua vida em perigo E o movimento Devia ser muito organizado E levantando-se dali Foi para os termos Da Judéia Além do Jordão E a multidão Se reuniu Em torno dele E tornou a ensiná-los Como tinha por costume Ele expressa Com muita clareza Em um debate Que acontece Com seus próprios Discípulos Eles dizem Para Jesus Que quando se consolidar O reino de Deus Eles vão dividir o poder E Jesus diz Vocês estão completamente errados Porque não há nada Para dividir Porque vocês acreditam Que o conceito O conceito de poder É a dominação Ou seja Que é a arquia Daí que vem Hierarquia Isto é Domínio sagrado Vocês tem que pensar nele Como Tiaconia Ou como Duleia No grego Que significa Serviço Como escravo Que serve E portanto Ele diz Nesse projeto Os últimos Ou seja Os camponeses Os pobres Serão os primeiros Era revolucionário Não só para aquela época Mas para todas as épocas Na verdade O seu projeto Era o projeto Daquilo que hoje Nós denominamos Comunismo Quais poderiam ter sido Os motivos Pelos quais Seu movimento Teria aumentado A quantidade De seguidores Exponencialmente Evidentemente Os signos Extraordinários Que Jesus Cristo Realizou Puderam gerar Um assombro E um crescimento No grupo Daqueles que o seguiam Os evangelhos Além de falarem Sobre eventos Pontuais De milagres Fazem sumários Que também Nos permitem entender Quais seriam Essas atividades Teria realizado Curas de enfermos Teria realizado Exorcismos Ou seja Expulsão de demônios Teria realizado Inclusive Algumas Ressurreições Ou seja Trazer a vida A uma pessoa Que estava morta Teria realizado A multiplicação Dos pães Teria caminhado Sobre as águas Portanto Uma série De sinais Que nos demonstram Que chegou O reino de Deus E que ele é Uma pessoa autorizada Inclusive Sobre as forças Da natureza Jesus percorria As terras da judéia Se protegendo Dos romanos Mas seu caminho Tinha um destino claro O mais perigoso De todos Onde o estavam esperando O poder judeu E os romanos Jerusalém A célebre entrada De Jesus Em Jerusalém É uma revolta Os camponeses Iam cumprindo Um rito religioso E portanto Iam cumprir Esse rito Entusiasmados Mas por outro lado Eles se encontravam No templo Com seus dominadores Os sacerdotes Os quais tinham No templo As escrituras De suas propriedades Que eles deveriam Entregar E por isso Se dá o surto Ali no templo E é ali Que Jesus Manda Embora Os mercadores Do templo Mas além disso Expressa Que o templo É como a figueira Que não dá frutos Ou seja O templo É É como É como Essa árvore Estéreo Que não dá frutos E que por isso Deve ser queimada E tendo feito Um azorrague de cordas Lançou todos Fora do templo Bem como As ovelhas E os bois E espalhou O dinheiro Dos cambistas E virou-lhe As mesas Aqui é É onde vemos Esse Jesus Com essa força E essa coragem Essa raiva Que é capaz De iniciar Um projeto Contra os dominadores A partir desse momento Os fatos Acontecem Com uma velocidade Assombrosa Ora Os príncipes Dos sacerdotes E os anciãos E todo o conselho Buscavam falso testemunho Contra Jesus Para poderem Dar-lhe a morte E levantando-se O sumo sacerdote Disse-lhe Não respondes Coisa alguma Ou que esses Depõem contra ti Jesus é aprisionado Depois de uma Conspiração Mais ou menos extensa Depois que Judas O traidor Judas Iscariotes Concordou com as autoridades Que o entregaria Jesus teria celebrado A última ceia Teria jantado Com seus discípulos Uma celebração Em contexto pascual Teria ido até um jardim O Jardim das Oliveiras Do qual ainda conservamos O nome e a localização O Jardim de Gethsamani E teria sido aprisionado Depois teria sido julgado Tanto pelas autoridades Do templo de Jerusalém Quanto pelas autoridades Romanas Neste caso Pilatos Depois do julgamento Jesus é torturado Crucificado E assassinado O único castigo Era a cruz E a prova É que quando Jesus Morre Não está só Há dois homens Ao seu lado E que segundo a tradução No grego Não são simples ladrões Eles também Estavam sendo mortos Porque eram personagens Que tinham tentado Fazer alguma mudança Dentro da sociedade Mas não conseguiram Porque, bom Há um sistema Que oprime tão forte Que o castigo Era a morte E o mesmo Lhe lançaram também Em rosto Os salteadores Que com ele Estavam crucificados Apesar de que Especialistas E eruditos Concordam com esse Dado histórico Há interpretações Sobre outros aspectos Da vida de Jesus Onde os posicionamentos São muito diferentes Novas leituras Da Bíblia Indicam, por exemplo Que naquela época Jesus tinha contato Com o mundano Poderia ter utilizado Drogas como um caminho De conhecimento divino E de cura? Segundo o que conta A tradição bíblica Durante seus anos Jesus percorreu as terras Da Judéia Fazendo milagres Para alguns teólogos E estudiosos bíblicos Jesus tinha contato Com o profano E terreno E na vida comunitária As drogas Cumpriam um papel central Poderia ter utilizado Drogas como um caminho De conhecimento divino Ou de cura? Possivelmente Utilizou essas plantas Jesus também utiliza Plantas medicinais Para suas Para suas curas É bem possível Em Mateus Pode-se ler Que Jesus cura A sogra de Pedro E chegada a tarde Trouxeram-lhe Muitos endemoniados E ele Com a sua palavra Expulsou dele Os espíritos E curou Todos os que estavam Enfermos Em todos os milagres De nosso Senhor Jesus A cura aos cegos Ou a morte Ou aos mancos Inclusive se levantando Da morte Como ele faz Todos esses milagres Apontam sua identidade Como o Filho de Deus Os milagres Não são o fim Não é assim Eram o que as pessoas Queriam Queriam esse Esse poder Entre eles Mas eles Ignoraram Ou não quiseram Ouvir Que nosso Senhor Jesus Estava falando com eles Sobre quem ele era Como o Filho de Deus E por isso Seu maior milagre Se torna Sua própria Ressurreição Entre os mortos Por onde ele passasse A mão dele A saúde se propagava Jesus O Messias Foi capaz Foi capaz De realizar milagres Ou estamos Na presença De alucinações Coletivas Acredito Que puderam ter sido Altamente curativo Temos os ingredientes Definidos com bastante exatidão Estão descritos na Bíblia Inclusive temos as quantidades Que devem ser agregadas ao azeite Para poder realizar essa mistura Esse azeite de unção Tem alguns componentes Tem alguns componentes como a mirra Como a canela Como o canebocen Que provavelmente é um dos indícios De que temos o uso da canábis Desde os tempos bíblicos No Antigo Testamento No Antigo Testamento No Êxodo 30 De 22 a 25 Jeová fala com Moisés E lhe indica a receita correta Do azeite de unção Nada parece estranho nesse texto 3 litros e meio de azeite de oliva Misturados com diferentes plantas aromáticas Mas descobriram algo inquietante Esse azeite era utilizado Único e exclusivamente Para ungir reis Profetas Ou personagens importantes Não era um azeite Que fosse utilizado Em outro tipo de circunstâncias Era exclusivamente para aquilo O canábis Em hebraico Se chama canebocen Que significa A cana do perfume E se nós pudermos Dar um pouco de asas A nossa imaginação Apesar de não ser aceito Por todos os acadêmicos Que se dedicam à linguística Aparentemente canebocen Pode virar canebos E depois pode virar canábis E finalmente seria canábis sativa Que é o nome do ineus Que é o nome da planta hoje Jesus Jesus Sendo judeu E tendo caminhado Por todas as terras da Judéia De Samaria E até o Oriente O mais seguro É que tenha entrado em contato Com as tribos Que povoaram essas regiões E provavelmente Até na Índia Onde se pensa Que Jesus Possa ter entrado em contato Com alguma dessas substâncias Já que em algum momento Passou lá Uma parte da sua vida A canábis Era um dos produtos Medicinais Adivinhatórios Místicos Mais importantes Do velho continente Por outro lado A experiência com drogas Vai ser sempre subjetiva Ou seja Só a pessoa Que está Experimentando A alucinação Pode sentir Essa presença Mas não há um milagre Do lado de fora Aquele que está Do lado de fora Não sabe o que acontece Os evangelhos Aceitos pela Igreja Católica Nos permitem indagar Sobre o uso De plantas psicotrópicas Para a cura Mas o que revelam Esses textos As drogas Eram uma ferramenta Do primeiro cristianismo Para se aproximar Ao conhecimento O consumo de psicotrópicos Era uma prática comum Alto Egito 1769 A tradução Do segundo livro De Geu Revela certos rituais Xamânicos Presentes nos anos De fundação Do cristianismo O Senhor Providenciou Um lugar Para as oferendas Colocando Um jarro de vinho Para a direita E outro Para a esquerda E derramou Algumas bagas E especiarias Em torno Dos recipientes Ele então Colocou Uma certa planta Em suas bocas E também Outra planta Em suas mãos E estendeu Em ordem Em torno Em torno Do sacrifício Da iniciação Durante esses Dois mil Longos anos Da igreja O vinho Que sempre foi Utilizado Era o vinho De uva Sem nenhuma Outra mistura E nem de ervas Aromáticas Nem de álcool Vinho puro De uva Os textos Gnósticos Permitem compreender O uso das drogas A partir de um aspecto Revelador A imagem De um Jesus Utilizando substâncias Se afasta cada vez mais Do Messias Do Cristo Católico Mas essa não é A única imagem Distorcida Que muitos especialistas Induzem a figura De Jesus Alguns asseguram Que a partir Do enfoque político Existia um vínculo Entre Jesus E Maria Madalena Essa afirmação Poderia mudar Para sempre A construção Que se fez Historicamente Da relação entre eles Maria Madalena Foi seu braço direito Na cruzada Revolucionária Que o Messias Levantava Contra o Império Romano O uso das plantas Com poder curativo Continua sendo Um dos mistérios Que cercam A vida de Jesus Mas não só Esse tipo de práticas São motivo de debate O papel de Maria Madalena Como sucessora E líder Do seu movimento Revolucionário Também está em discussão Segundo especialistas Maria Madalena É para mim Tirando a Maria Mãe de Jesus A mulher mais relevante Nos evangelhos É tão importante Que eu acompanho Como apóstolo Durante todo o percurso Sim, ela foi uma discípula Um papel importantíssimo Um papel importantíssimo Nos evangelhos Digo novamente Depois de Maria A mãe de Jesus É a mulher Que eu arrisco a chamar Praticamente de apóstolo É a mulher mais importante Dos evangelhos A Bíblia E o Novo Testamento Apresentam muitas Marias Mas essa é específica Maria Madalena Isso é claro E essa mulher Que era uma mulher Decentrada Destruída Vai se tornar Pouco a pouco A discípula preferida Obviamente Para um mundo Patriarcal Machista Isso não é possível Que aquela Que vá na frente Junto com o mestre Seja uma mulher Aquela que era Uma pessoa Da qual expulsaram Sete demônios Destruída Tornou-se a mestre Aquela que melhor Entendeu O que significava Essa nova Versão religiosa É a discípula Mais avançada De Jesus No simbolismo Místico Está escrito Que quando alguém Começa a vida mística Beija Jesus Nos pés Quando está mais avançado Beija Jesus Nas mãos Quando se transforma Em Jesus Beija Jesus Na boca E os textos Gnósticos Dizem que ela É a única Que beijava Jesus na boca Tem diversos textos Que provam Incisivamente Que tanto as mulheres Como os homens Faziam parte Do projeto De Jesus Esses textos Nos ajudam A entender A radicalidade Da revolução Que significa O projeto De Jesus Porque a liberação Da mulher É uma coisa Absolutamente Impensada Naquela época E pensemos Que nesse momento Ainda estamos Lutando por isso E que Jesus Já tinha se adiantado Completamente A tudo isso E em seu movimento Tanto homens Quanto mulheres Participavam Em condições Semelhantes Os livros Gnósticos Ajudam a formar Uma opinião Diferente Daquela Que pode Se encontrar Entre as páginas Do livro Sagrado Acmin Egito Também conhecida Como Panópolis Durante o século Quarto E o século Quinto Foi uma das capitais Do cristianismo Cópto Em janeiro De 1896 Um grupo De arqueólogos Trabalhava Num antigo Cemitério Cristão Surpreendentemente Descobriram Um códice Antigo Que continha Uma série De papiros Escritos Em cópto O códice Foi doado Ao museu De Berlim Sobreviveu Nos arquivos Do museu Alemão A duas guerras Mundiais Teve que esperar Até 1955 Para ser traduzido E então Se fez público Uma descoberta Reveladora O códice De Armin Continha Quatro textos Gnósticos Um deles Era o Evangelho De Maria Madalena Faz pouco tempo Encontrou-se O Evangelho De Maria Madalena Onde ela Parece muito Como um líder Entre os apóstolos É ela que se reúne Com os outros Quando estão com medo De sair Para pregar o Evangelho Porque temem morrer Como Jesus morreu E ela fica em pé E diz que tem coragem Porque o Senhor Nos transformou E então Ela lhes prega A palavra de Jesus O Evangelho De Maria Madalena Se refere Que a mulher Vai ter Uma importância Muito grande Pelo motivo De que É necessário Retomar as ideias De que Deus Também é feminino Ou que também Há deusas Isso é Que há uma influência Gnóstica No que se refere A ideia De uma deidade Feminina Planteada Em muitas religiões Daí é que Maria Madalena Vai representar Uma mulher Iniciada Na sabedoria Só existem Três códices Que contém O Evangelho De Maria Madalena Dois no grego E um em língua cópita Nenhum está completo E só se recuperaram Alguns fragmentos Esses textos Poderiam mencionar Maria Madalena Como líder Do movimento De Jesus Ela prega Sobre a palavra De Jesus E mais tarde Pedro lhe diz Não acredito Que o senhor Tenha dito isso Creio que ela Está inventando E que ela mente E ela começou A chorar E disse Irmão Pedro Não sei do que Está falando Então Os outros discípulos Entraram E também Começaram a defender Maria E disseram Que o senhor Amava muito Quem é você Para dizer Que ela É uma pessoa Inferior Depois de ter Dito isso Maria Madalena Se calou Pedro respondeu E disse Aos irmãos Dizei o que Tendes para dizer Sobre o que Ela falou Eu de minha parte Não acredito Que o Salvador Tenha dito isso Então Pedro ainda Estava com raiva De Maria Mas Maria Ganhou a discussão No evangelho secreto Que nunca fez parte Do novo testamento Talvez por esse motivo Nos canônicos Maria Madalena É a testemunha Da morte Da sepultura E da ressurreição A primeira pessoa A quem ele fala É a mulher Chamada Maria Madalena O fato De que Jesus Fale com Maria Madalena Antes de falar Com qualquer outro Dos discípulos Poderia significar Que é ela Quem ele escolhe Como sucessora Do seu movimento Era uma mulher Que era ela Que era importante Por ser ela Não por ser amante De Jesus Obviamente Porque Jesus morto Lhe deixa o poder A amante E pega o valor E pega a força De ser a líder De uma comunidade religiosa Sendo mulher E a envia A anunciar a seus homens Que ele está ressuscitado Pedro entra no túmulo E não o vê Quando Pedro sai Ela entra E é com ela Que ele fala Não com o homem E ela tromba com ele E não o reconhece E ela pergunta Onde você colocou O corpo do meu senhor Então ele a chama Por seu nome Miriam Ele diz Quando falam teu nome Você sabe Que é você sujeito Quando ele a chama Ela o reconhece Ela percebe Que é Jesus Através dessa exposição Procuram legitimar Uma corrente De comando Que se transmite Através da ressurreição A sua primeira testemunha E Jesus Tendo ressuscitado Na manhã Do primeiro dia Da semana Apareceu primeiramente A Maria Madalena Da qual tinha expulsado Sete demônios Ela é de uma cidade Migdal Por isso é Maria Madalena Ou Migdal Migdal quer dizer Torre fortificada No lago de Tiberia Diz havia um porto De pescadores Ela é de Migdal Por isso seu nome Era Miriam Maria De Magdala O fato de Maria Madalena Não levar o nido Nome ou o sobrenome Do seu pai Ou do seu marido Mas o da sua cidade Indicava na época Que era alguém independente Não estava submetida A outras pessoas E tinha autoridade Para fazer parte Do grupo de Jesus Uma mulher Tão renomada Como Madalena É sempre citada Como A mulher De Magdala Ou seja A Madalena Esse é um título De homem Não é um título De mulher Porque as mulheres Sempre eram citadas Como Mulher Esposa De Ou filha De Mas não como Mulher Cujo sobrenome É o lugar onde ela mora Isso era comum Nos homens Em contrapartida Madalena Já carrega um valor em si Como pedem alguns pesquisadores Talvez seja o momento De revisar o legado histórico De Maria Madalena E descobrir se ela foi A verdadeira líder Que levou adiante O movimento de Jesus Depois da sua morte Outro mistério Percorre o projeto Do reino de Deus A igreja católica Teria escondido Um segredo Que poderia questionar Dois mil anos De cristandade Qual é A assombrosa relação Que existe Entre o filho de Deus E o filho do sol Será que Talvez eram A mesma pessoa As questões Sobre a origem Do lugar de nascimento De Jesus Sobre se ele pertenceu Ou não Ao movimento revolucionário O uso de drogas Com poder curativo E o legado político De Maria Madalena Seguiram sendo Um mistério de debate São muitos Os dados perdidos Na história de Jesus Ir atrás Das pistas ocultas Na Bíblia É uma forma De descobrir Seu verdadeiro rosto Jesus pode ser A representação De outras As crenças Quando nasceu Poderia não ter sido Filho de Jeová E sim Filho do sol O ano do nascimento De Jesus Está sujeito A controvérsias Ainda mais O dia da sua Chegada ao mundo As celebrações Natalinas Poderiam se sustentar Sobre um dado Errado Qual é O vínculo Que existe Entre a data De nascimento De Jesus E a divindade Sol Invictus Jesus Se vê como Filho Do sol Porque a festa Do 25 de dezembro É a festa do sol No solstício De inverno Nasce um sol Novo e forte E no dia 25 de dezembro Se celebrava A festa do novo sol Por isso Nessa festa pagã Se monta A festa cristã Da natividade Do senhor Historicamente Não temos o dia Em que nasceu Jesus Nem o mês Simbolicamente Pelo sol Como foi feito Como foi feito Em muitas latitudes Em diversas épocas Alguns grupos Cristãos Tentaram Criar datas Construir templos Sobre Datas Ou sobre lugares Das crenças Antigas Então na verdade Em 25 de dezembro Nós temos O solstício De inverno Em que todos Os povos antigos Pensavam que o sol Morria E voltava a nascer A religiosidade primitiva Venerou o sol Como o deus principal Sua figura Pode se encontrar Representada Nos principais credos Kinnish Ahal É a cosmogonia maia Inti Na religiosidade inca Hélio No olimpo grego Ra Na cultura egípcia E é por isso Que tinham cultos Tão importantes Para ajudar o sol A voltar A recuperar Sua força Para não ser Devorado pelas trevas E nesse contexto Pouco a pouco Tanto em lugares Como Roma Como no norte Da Europa Foi se assimilando O nascimento de Cristo Às festas solares E muitos elementos Natalinos Como as esferas A adoração ao pinheiro Eram na verdade Pertencentes Às religiões Que adoravam o sol Jesus parece ser A representação Das divindades pagãs Percorre o mesmo Caminho do deus sol Realmente existiu Ou é uma criação Arquetípica A bíblia Apresenta uma versão De Jesus Mas indagando Nos seus segredos Podem-se encontrar Muitas perguntas Sem respostas Contundentes Foi o maior Dos profetas? Foi um revolucionário? Quem é esse Impactante homem Que dois mil anos Depois da sua morte Continua mobilizando Multidões? Jesus Outro dos grandes Mistérios Da bíblia proibida Da bíblia proibida A PEDRA FUNDAMENTAL DA RELIGIÃO Se existiram outros evangelhos, que mistérios os manteve ocultos? Quem os escreveu e por que não formaram parte da Bíblia? A maioria dos textos gnósticos foram queimados ou enterrados. A religião foi imposta de cima para baixo, sobre todos. Por que esses evangelhos permaneceram ocultos? Uma palavra típica dos manuscritos do Mar Morto é a hebraica rhazes, que significa segredo. Eles poderiam prejudicar ou mudar a história da religião se fossem revelados? Eles foram encontrados no século XX. E se as coisas não são como você as está vendo, abra os olhos. Lá estava. Textos como os de Judas, Tomé, Felipe e Maria Madalena estão entre os evangelhos proibidos encontrados nos últimos tempos. Que mistério continha o evangelho de Maria Madalena, oculto durante quase toda a existência do cristianismo? A única que Jesus reconhecia como seu par, sua igual, como mestre espiritual, era uma mulher chamada Maria Madalena. Que princípios básicos do cristianismo o evangelho de Tomé questiona fortemente? As mulheres não podem entrar, nem receber, nem entender o reino de Deus, até que se tornem homens. Que segredo revela o evangelho escrito por Judas Iscariotes? Aqui eles retratam Judas como um grande traidor. Jesus pediu a Judas que o entregasse. A história de um segredo de quase dois milênios. Seria o maior escândalo de censura de toda a história? Como e quanto as crenças judaico-cristãs teriam se modificado se esses textos tivessem formado parte da Bíblia? Os Evangelhos Proibidos A Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. Não admite nenhuma a mais e nenhuma a menos. Evangelho significa boa notícia, um anúncio que tem um conteúdo positivo. Isso significa evangelho. A palavra cânone em grego significa regra, ou seja, é um texto que reconhecemos como regrado. E a igreja identifica nele uma determinada realidade. É uma regra, é uma legislação, é um reconhecimento da validade desses textos. Os quatro evangelhos canônicos são Mateus, Marcos, Lucas e João. A pergunta é, até onde esses materiais têm realmente uma base histórica? Eles realmente têm como origem o Jesus histórico? Quais foram os textos excluídos do Livro Sagrado? Bom, é o seguinte, nós temos o Evangelho de Felipe, temos o Evangelho de Judas, temos materiais referentes a Maria Madalena. Os evangelhos apócrifos têm em comum o fato de datarem de uma época tardia, ou seja, entre o século II e o século V d.C., quando nenhum dos apóstolos estava vivo, e tampouco seus primeiros discípulos. A maioria dos evangelhos apócrifos têm procedência gnóstica, e refletem uma postura totalmente anti-judaica, já que o judaísmo postula um Deus criador de um modo material, e o gnosticismo postula um mundo material malvado e um Deus que está interessado somente no mundo espiritual. Algo que é comum a todos os apócrifos é um Jesus que é como um holograma. É uma projeção aparente, mas nunca é realmente humano. O gnosticismo cristão lembra, de alguma maneira, o descobrimento dos manuscritos. E, nesse caso, reflete o que chamamos de uma literatura que se originou no gnosticismo cristão, que, nesses anos, já era considerado pelos poderosos à corrente central do cristianismo uma heresia. E, por isso, nesse caso, os livros que haviam desfrutado de prestígio nesses círculos foram escondidos e não destruídos. E, com isso, pudemos recuperar não somente uma literatura perdida, como uma literatura que tinha, em alguns casos, também raízes judaicas. Por isso que os evangelhos apócrifos, em primeiro lugar, não são evangelhos. Porque não se identificam com os evangelhos do século I quanto a dar uma boa notícia de que o Messias havia chegado, morrido e ressuscitado. E sim, de modo geral, são de um caráter docetista, uma palavra que deriva do grego docere, que significa aparência. Para os gnósticos cristãos dos evangelhos apócrifos, Jesus aparecia como humano, mas não era verdadeiramente humano, porque, sendo um espírito muito elevado, não podia realmente ter se rebaixado e se convertido em matéria. Uma vez que o cristianismo se tornou a religião oficial do império e que os bispos cristãos declararam heréticos certos textos e penalizaram sua posse, iniciou-se o processo de perseguição muito intenso contra todos os evangelistas gnósticos, contra todos os gnósticos valentinianos, e a posse de textos evangélicos foi considerada um delito grave. Os evangelhos teriam sido silenciados por uma luta de poder no seio do cristianismo? Em 1947, pastores beduínos encontraram cerca de 800 fragmentos de manuscritos do Mar Morto que datam de cerca de 2 mil anos em cavernas no deserto da Judéia. Que segredos misteriosos revelam os textos encontrados? Os textos do Mar Morto são manuscritos judaicos antigos, achados entre 1946, 1947 e 1956, e são documentos em sua maioria escritos em couro de animais e uma minoria, 20% em papiro. A maioria escritos em hebraico e também uma minoria em aramaico e em grego. Nos primeiros séculos do cristianismo desenvolveu-se um silencioso combate. Os gnósticos, que desejavam uma relação direta com Deus e que tinham seus próprios evangelhos, enfrentaram-se com uma crescente hierarquia de cristãos ortodoxos que só aceitavam quatro evangelhos. Os gnósticos foram vencidos, mas a descoberta de seus evangelhos poderia lhes devolver a palavra. Uma das versões mais revolucionárias parece ter sido a de Tomás. Há um escrito que alguns chamaram de Quinto Evangelho, que é o Evangelho de Tomé. Na verdade, nós o conhecemos pela tradução encópita, que foi achada na região do Egito, onde, por certo, muitos dos gnósticos cristãos foram viver. Há uma biblioteca descoberta perto das cataratas do Nilo, que se chama Naq Hamadi, e onde foi descoberta uma quantidade maravilhosa de textos antigos, muitos deles, precisamente, de origem gnóstica. Tomé duvidou da ressurreição, tanto nos textos apócrifos como nos textos canônicos. É muito peculiar. Por que o Evangelho de Tomé não fala de quem era Jesus, nem que nasceu de uma virgem, não menciona Maria, nem seu pai, nem seus irmãos, nem a vida de Jesus, nem como morreu? Só fala dos dizeres de Jesus. É uma coleção de 117 dizeres de Jesus. Grande parte dos dizeres de Jesus não aparecem em nenhuma outra parte do Novo Testamento. E fala de um Jesus muito místico, muito espiritual. E que o reino dos céus está dentro de cada pessoa. E que se você desenvolver o reino dos céus através do amor, do altruísmo, não julgar, perdoar, etc., o reino dos céus cresce dentro de você. O reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Há quem diga que se os textos tivessem ficado dentro da Bíblia, seria um contra-argumento do cristianismo institucionalizado. Por exemplo, um texto de Lucas, em que Jesus diz, o reino dos céus está. Em grego, escreveram, mesos, vocês. Mesos pode ser traduzido como dentro ou entre. E Tomé vai dizer que Jesus disse dentro de vocês. O reino dos céus está dentro de cada um. Qual seria a mudança fundamental que poderia provocar a tradução segundo o texto de Tomé? Não haveria igreja. A igreja em si significa grupo, significa pessoas convocadas, congregadas. Por que pode ser igualmente traduzido como Tomás traduz? O reino dos céus está dentro de cada um. Para o gnosticismo, a experiência religiosa é uma experiência imediata, que não requer mediação do sacerdote ou do bispo. Nós temos mediações para aprender, temos mediações para nos relacionar com os demais, temos mediações na linguagem, temos mediações no modo de nos comportar com os outros. E prescindir de mediações é uma pretensão que realmente não corresponde à prática e à experiência humana natural. Nesse sentido, uma mediação social e uma mediação institucional são imprescindíveis, não só no âmbito da fé, como praticamente em qualquer âmbito da vida cultural. Isso representava um desafio e também uma ameaça política muito séria para os bispos e cristãos, pois o seu papel como mediadores entre o homem e o céu ou entre o homem e Deus era colocado sob suspeita. A salvação através do conhecimento interior é um dos princípios gnósticos. Jesus disse, Aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Além disso, o Evangelho de Tomé prega outro modo de se relacionar com Deus e com a morte. O que o Evangelho de Tomás nos convida a entender é que nós não somos nossos pensamentos, não somos nossas emoções. Segundo os gnósticos, na medida que aprendemos a tomar distância e a deixar de pensar e de crer que somos nossos pensamentos e nossas emoções, podemos concentrar nossa atenção em quem observa esses pensamentos e emoções. E, paulatinamente, vamos nos identificando com o observador e não com esse ruído mental e essas emoções. E é aí que reside o segredo da imortalidade para eles. Tomé queria um mundo não só sem instituições, como também sem mulheres, segundo afirmam alguns especialistas. O Evangelho de Tomé não tem uma mensagem central, porque parece somente um mosaico de dizeres atribuídos a Jesus. No entanto, temos um caso muito curioso. Ele diz que Maria Madalena terá de se converter em homem porque as mulheres não podem entrar, nem receber, nem entender o reino de Deus até que se tornem homens. O Evangelho de Tomé não foi o único que permaneceu oculto durante séculos. O manuscrito do apóstolo Felipe também foi recuperado. Nos escritos de Felipe, este contradiz Tomé em relação ao lugar que ocupa a igreja e a mulher. Esses textos poderiam revelar um mistério cuja força mudaria para sempre os conceitos cristãos sobre a sexualidade. Que Jesus tenha se enamorado de uma mulher em sua juventude é muito provável. Muitas mulheres que o seguiam se enamoravam dele. Isso é evidente e seguríssimo, não? Outra passagem do Evangelho de Felipe é ainda mais descritiva do papel das mulheres. Havia três que sempre caminhavam com o Senhor. Sua mãe, Maria, sua irmã e Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira, todas chamavam-se Maria. O Evangelho de Felipe também diz que Pedro em algum momento insistiu para que deixassem as mulheres de lado, que não poderiam ser discípulas nem apóstolas de Jesus. E Jesus responde de maneira maravilhosa. Ele diz, E Pedro insistiu, Não, sobretudo Maria. Que ela, Maria, nos abandone. A Maria de Magdala. E Jesus lhe disse, Toda mulher que se humanize a si mesma entrará no reino dos céus. Esse texto também está no Evangelho de Felipe e também o tiraram. Nesses textos são mencionados elementos das mulheres, personagens femininas. Falam do Espírito como algo feminino, o que não agradou as pessoas que decidiam que textos que entravam ou não entravam. Então os excluíram completamente, porque a postura sempre foi de um ponto de vista masculino. Os evangelhos proibidos de Tomé e Felipe não são os únicos que relatam uma versão distinta da encontrada na Bíblia oficial. Que versão surpreendente se encontra nas páginas dos textos de Judas Iscariotes que poderia mudar para sempre a imagem que o cristianismo teceu sobre ele? Nisseia, ano de 1978. Um grupo de camponeses realizam suas tarefas habituais quando encontram numa caverna alguns papiros que poderiam mudar para sempre o conceito de um dos homens mais repudiados da história. Mas você excederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Abril de 2006. Foi apresentado o resultado de um trabalho de anos, a reconstrução e tradução de um livro que se acreditava perdido para sempre. Um livro extraviado por mais de 1.700 anos. Um texto que modificaria o lugar que a história reservou para o homem mais odiado pelo cristianismo, o Evangelho de Judas. O Evangelho gnóstico de Judas nos oferece uma versão diametralmente oposta à do Judas retratado dos Evangelhos canônicos. O Evangelho de Judas também é gnóstico. Ele data do século IV, e nele Judas aparece não como o grande traidor da história, mas como aquele a quem foi revelado o que Jesus ia fazer. Quer dizer, ele ia morrer. Inclusive, o Evangelho de Judas trata de expor como Jesus pede a Judas que o entregue. Então, mais que uma traição, é um favor para que se compra o plano da salvação. Quem foi o apóstolo Judas Iscariotes? Segundo os Evangelhos canônicos, foi o traidor que revelou o lugar onde poderiam capturar seu mestre, tal como havia anunciado o próprio Jesus durante a última ceia. Judas Iscariotes tinha combinado com as autoridades que o entregaria. Jesus havia celebrado a última ceia, havia ceado com seus discípulos, uma celebração em contexto pascal. Havia ido a um horto e lá foi aprisionado. Essa é a versão oficial dos fatos, segundo os livros que compõem a Bíblia. Mas o que diz o Evangelho de Judas? Que interpretação oferecem os especialistas sobre esses textos que permaneceram ocultos por dois mil anos? No caso do Evangelho de Judas, este ajudou Jesus a cumprir seu objetivo, que é, no caso do gnosticismo, livrar-se da sua corporalidade. Judas, que é o grande traidor, que vende Jesus por trinta moedas, no caso desse Evangelho, aparece realmente como um herói. O Jesus retratado no Evangelho gnóstico de Judas é um Jesus burlão, um Jesus sarcástico, que zomba da ignorância de seus discípulos e que abertamente prefere Judas e faz de Judas seu apóstolo predileto, porque diz que Judas é o único que entende que Jesus não é uma pessoa, não é somente um corpo. Jesus não é uma encarnação de Deus na Terra e tampouco é um ser humano. É um estado de consciência que qualquer pessoa pode alcançar. Qual foi, então, o papel de Judas segundo esses textos? O texto de Judas é o texto de uma comunidade que quer retomar esse personagem, quer reivindicar esse personagem de alguma maneira e o coloca dentro de todo um plano que Deus tinha para a morte de Jesus. Nem mais, nem menos. Ele abre a porta para que Jesus consiga se desfazer de seu corpo, algo desagradável e que não está incluído na doutrina gnóstica e que coloca Judas em primeiro lugar, enquanto que na doutrina cristã genérica ou geral, Judas é menosprezado, é um ser cobiçoso, um ser vil, que é imediatamente enviado para o inferno. Judas não dá nenhuma importância, nem tão pouco Jesus, à crucificação, porque Cristo não se identifica nem com seu corpo, nem com sua mente, nem com suas emoções. Segundo esse evangelho, é o próprio Jesus que confere a Judas o lugar que ocupará na história. Afaste-se dos outros e eu lhe contarei os mistérios do reino. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito. Por que as passagens são tão contraditórias? Pode ser simplesmente a interpretação dos textos? A entrega de Jesus aos romanos foi um ato heróico ou foi um ato que ia de encontro à própria vontade de Judas. A relação entre Judas e Jesus é uma relação de melhores amigos. De fato, Judas se nega a fazer o que Jesus lhe pede, ou seja, denunciá-lo, acusá-lo. São muitas as versões que existem em torno de Judas, mas o que dizem os textos censurados e escondidos do seu próprio evangelho? Mas você cederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Mas além da revelação do papel heróico de Judas na história, esse evangelho também coloca em primeiro plano a luta entre os gnósticos e a igreja. No evangelho de Judas, a crucificação também é um símbolo. E, portanto, a cruz é um símbolo místico que representa, por um lado, o princípio ativo masculino, representado no eixo vertical da cruz, e o princípio feminino-masculino, representado pelo corte transversal horizontal que forma a cruz. A crucificação representa a possibilidade de se libertar, de se afastar, desses dois princípios que fazem parte da natureza de cada pessoa. Então, mais que uma traição, é um favor para que se cumpra o plano da salvação. O evangelho de Judas o descreve não como um traidor, mas sim como um herói fundamental para cumprir o plano de Deus. Algo semelhante ocorre nos textos de Maria Madalena, que, longe de apresentá-la como uma pecadora, mostra-a como a discípula eleita, que daria continuidade ao projeto de Jesus. Esse evangelho foi encontrado somente em 1896. A mulher mais misteriosa da Bíblia deixou escritos seus próprios segredos. Os evangelhos gnósticos apresentam diferenças fundamentais em relação aos chamados canônicos, como os de Tomé, Felipe e Judas. Mas esses não são os únicos. O recente achado dos manuscritos do evangelho proibido de Maria Madalena aprofunda ainda mais essas diferenças. A história de Maria Madalena está cheia de mistério e controvérsias. Sua história e seu papel ao lado de Jesus é motivo de debate. O achado dos evangelhos de Maria Madalena lança quanta luz sobre a construção feita em torno de sua figura. Maria Madalena nos evangelhos canônicos desaparece. A figura principal, isso afastando-nos dos gnósticos, a figura principal dos evangelhos que descobre que Jesus não está na tumba é Maria Madalena. Os outros duvidaram até o final. Nos textos gnósticos, quando Maria Madalena é a discípula preferida de Jesus, ela é a mulher muito próxima de Jesus, que a amava intensamente. Ela andou com Ele junto com os discípulos desde que Jesus pregava na Galiléia. Ou seja, Maria estava acostumada com um trato cotidiano e direto com Jesus. Quais são as palavras do evangelho de Maria Madalena que ordena segui-la ao invés dos discípulos? Será que Ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos a ela? Ele a preferiu a nós? O texto concreto de Maria Madalena é do século II, não chega ao século III. Jesus de Nazaré beija Maria Madalena na boca, indicando que ela é alguém diferente e que está acima dos demais apóstolos. Maria Madalena é uma de suas eleitas. A pessoa com quem Jesus, desde outro mundo, não sabemos, desde algum lado, decide se contactar. Não são os outros doze apóstolos, muitos dos quais escreveram a Bíblia, mas sim com uma mulher prostituta que se chama Maria Madalena, que é quem dá a boa nova. Não? Coisa curiosa, como era diferente Jesus em relação a todo o resto da Bíblia. É para ela que Jesus aparece pela primeira vez. Por isso, ela recebeu o título ou nome de apóstola dos apóstolos. Por que Jesus escolheu se apresentar a Maria quando ressuscitou e não aos seus doze discípulos? De que modo a Bíblia oficial relata esse encontro? Maria Madalena foi. E anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Quando Madalena disse que tinha visto Jesus, nessa hora, Pedro zomba dela, diz, aquela mulher viu Jesus, mas que era apenas na sua imaginação. Então, inclusive, ele é repreendido por Levi por sua atitude que diz, Pedro, você sempre conhece seu mau gênio. Não trate a Madalena assim. Eu não creio que essa mulher minta. nos quatro evangelhos que temos no texto bíblico, ela não é muito comentada. Essa figura se perde. Mas temos outros documentos que ela é considerada e que falam do ministério que ela exercia. Existiriam mulheres que participaram das decisões que acabaram formando o que hoje conhecemos como a Bíblia canônica? Os escritores, a maioria eram homens. E as decisões de como fechar o cânone bíblico e de como ir fechando os evangelhos também foram tomadas por homens. Qual era o papel de Maria Madalena? Que relação a unia com Jesus? A resposta está em seu evangelho. O evangelho de Maria Madalena nos fala de uma liderança da mulher. nós o conhecemos como um pouco gnóstico porque diz me foi revelada a sabedoria fui conhecendo mais sobre ele. Então, no final das contas, o texto fala da vida de Jesus aparentemente do ponto de vista de Maria Madalena mas da forma como ela foi adquirindo conhecimento para chegar ao nível de Jesus. Por isso, reconhecemos que é gnóstico. Esse evangelho relata um encontro único entre Jesus e Maria Madalena. É o momento em que o Salvador lhe revela um segredo que não conta os outros apóstolos. Nos outros quatro evangelhos, a vida depois da morte é descrita como um paraíso de felicidade, mas é diferente no evangelho de Maria Madalena. No evangelho de Maria Madalena, o que parece querer nos dizer é que no processo da morte, o que existe é uma decomposição. O que existe é uma dispersão das nossas emoções, de nossos pensamentos, uma ruptura de identidade. Esses são os demônios que Maria Madalena enfrenta. Mas por outro lado, o que perdura é a atenção, a consciência, que é o contrário do pensamento. O pensamento passa o tempo se lançando para o futuro ou olhando o passado, mas raras vezes o pensamento está no presente, no agora. A consciência é a atenção, é a observação do que está ocorrendo agora. É por isso que os gnósticos pensam que podem sobreviver ao processo da morte. É depois da morte e ressurreição de Jesus que o evangelho de Maria Madalena revela sua liderança em relação aos apóstolos. Maria Madalena se levantou, cumprimentou a todos e disse a seus irmãos, Não vos lamentais nem sofrais. Antes, louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. No evangelho que leva o seu nome, ela aparece como uma figura central. Geralmente, se referem a ela ou ela mesma se refere a si mesma como a alma. E isso permite entender que na concepção gnóstica, a divindade não só é masculina, mas a divindade também tem uma dimensão feminina. Antigamente, as pessoas se persignavam em nome do Pai Criador, do Filho Redentor e da Mãe e da Mãe e da Sabedoria. Havia uma mulher na Trindade. Como o Espírito, em hembraico e em grego, é feminino, o Espírito Santo era uma figura feminina. As primeiras igrejas cristãs se encontravam nas próprias casas dos seguidores. Lá, as mulheres tinham um papel predominante dentro da comunidade e na pregação do Evangelho. Foi no concílio de Nicea que expulsaram os gnósticos e excomungaram todos os textos que diziam que a mulher era importante para Jesus, que Maria Madalena era uma apóstola importante. E, sobretudo, no concílio de Constantinopla, no ano 380, excomungaram quem acreditava que havia uma feminilidade em Deus. Jesus trata de maneira semelhante os homens e as mulheres e os convoca para seu grupo. O grupo de Jesus é uma nova maneira de estar na terra. As mulheres comem diante dos homens quando nessa cultura não podem. Só diante de seus maridos elas podem se descobrir para comer. Bom, se a Igreja Católica Romana tivesse aceitado mulheres e sacerdotes, teria se aproximado mais das pessoas. Jesus caminhou com mulheres e homens. A Igreja não aceita isso. Considera apenas o homem. Não quer ver o que Jesus deixou. Os textos são simbólicos, quer dizer, a única que Jesus reconhecia como seu par, seu igual, como mestre espiritual, era uma mulher chamada Maria Madalena. Cada evangelho proibido tem sua postura. Segundo muitos afirmam, os textos de Maria Madalena encontrados poderiam ter mudado a história do catolicismo se tivessem sido incluídos nos chamados textos canônicos. Chegou a nós um texto escrito por uma mulher. Não sabemos que mulher e se sabia escrever. Numa análise filológica, é um olhar de mulher. Chama-se o Evangelho de Maria Madalena. Não foi escrito por Maria Madalena, é claro, ela não sabia escrever. Mas há aí uma mulher. Então, obviamente, hoje seria outra visão do assunto se as mulheres tivessem sabido escrever e tivessem transmitido sua mensagem como discípulas de Jesus. Os Evangelhos proibidos apresentam o lado oculto de Jesus e Maria Madalena como uma líder dos apóstolos. Os Evangelhos de Judas, Maria Madalena, Felipe e Tomé compartilham uma raiz gnóstica. Um caso diferente é o de um Evangelho descoberto por arqueólogos franceses em 1886 nos braços de um bispo enterrado muitos séculos antes. que notícias reveladoras sobre Cristo trazem os manuscritos encontrados de Pedro? Que dizem esses textos ocultos durante tantos anos e que agora vieram à luz? Os Evangelhos de Pedro, os escritos proibidos do primeiro Papa. Alto Egito, século oitavo. Um monge faz seu último pedido ser enterrado com o livro que protegeu durante toda sua vida. Inverno de 1886, sessão cristã de um cemitério no Alto Egito. Um grupo de arqueólogos franceses procuram peças e encontram o caixão que encerra o monge. Abrem-no e encontram em seus braços um antigo livro e com ele a confirmação de uma suspeita. O Evangelho de Pedro existe. Durante mais de 1500 anos, a cristandade havia conhecido Cristo através das palavras de Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora emergia outra verdade. É um Evangelho que tem muitas diferenças com o que dizem de Pedro nos quatro Evangelhos canônicos e especialmente em relação ao episódio da ressurreição. O que diferencia o Evangelho de Pedro dos Evangelhos oficiais? O relato da ressurreição de Jesus está reconstruída, está ampliada, está aumentada, tem mais fantasia e Pedro tem um papel maior, envolve muito mais os grupos judios como que se arrependendo de não haver aceitado Jesus em seu momento. No Evangelho de Pedro, diferentemente do resto dos Evangelhos, ele narra e descreve detalhadamente o episódio da ressurreição. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que é visível e invisível. E por causa disso foi crucificado nos tempos de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Outra das enormes diferenças que existem entre o Evangelho de Pedro e o restante que os Evangelhos nos contam sobre Pedro é que efetivamente o Evangelho de Pedro diz que o responsável pela execução de Jesus realmente não foi Pilatos e sim Herodes. Além disso, Pedro relata o momento da ressurreição em que o centurião e seus companheiros de guarda se apressaram a visitar Pilatos à noite, abandonando o sepulcro para lhe contar sobre a ressurreição. Depois, todos se aproximaram, pedindo e suplicando que ordenasse ao centurião e aos soldados não contar a ninguém o que tinham visto. Para nós, diziam, é melhor sermos culpados de gravíssimo pecado diante de Deus do que cairmos nas mãos do povo judeu e sermos lapidados. Pilatos, então, ordenou ao centurião e aos soldados que nada dissessem. Se não tivessem realmente mantido o silêncio quanto à ressurreição de Jesus, suponho que tivesse acontecido o mesmo. Mas o que é muito importante ver é por que os evangelhos canônicos enfatizam tanto que a ressurreição foi uma ressurreição carnal. Por que importa tanto ao cristianismo canônico enfatizar a carnalidade da ressurreição enquanto que para o gnosticismo a ressurreição de Jesus é algo que se apercebe e se percebe de maneira interna. de maneira espiritual? Essa é a grande diferença que existe entre o evangelho de Pedro e os evangelhos oficiais. Quem realmente presenciou a ressurreição de Jesus? O resto do texto é muito semelhante aos relatos dos quatro apóstolos incluídos na Bíblia. Tal semelhança desperta algumas suspeitas. Quando foram escritos uns e outros, quem narrou antes o milagre da ressurreição? Realmente não sabemos quem escreveu os evangelhos no Novo Testamento, nem sabemos quem escreveu esses outros evangelhos. Mas provavelmente foram escritos a partir de coisas que foram transmitidas oralmente. Podem ter sido escritos no final do século I como o evangelho de João no Novo Testamento ou durante o século II. Todos escreveram a partir das histórias contadas pelos seguidores anteriores à época de Jesus. Quando comparamos os evangelhos, em muitos casos a mesma informação aparece em contextos literários diferentes. O que prova que já existia de alguma maneira uma flexibilidade na transmissão da tradição no cristianismo antigo. Que conheciam as frases, mas nem sempre sabiam em que contexto haviam sido ditas. E por isso, há cristianismos diferentes. Haviam reconstruído esses contextos diferentes. E os evangelhos são a prova de que essas informações parecem ter funcionado, ter sido transmitidas de uma maneira independente, sem o contexto histórico narrativo original. Então, os quatro evangelhos canônicos correspondem às autorias de Lucas, Marcos, Mateus e João? À medida que transcorreu o tempo desde a morte e o desaparecimento de Jesus, os textos perderam cada vez mais valor, quer dizer, perderam valor mais de uma vez. Se está escrevendo um texto quatro séculos depois da morte de Jesus, que parte desse escrito é verdadeiro? De onde saíram esses ensinamentos? E mais, voltemos aos evangelhos canônicos que estão na Bíblia. Não são de Lucas, não são de João, não são de Mateus, nem de Marcos. Os evangelhos revelam a vida de Jesus Cristo. Durante centenas de anos, os cristãos só contaram com a versão de Lucas, Mateus, Marcos e João. Que mistérios guardavam os evangelhos proibidos que foram apagados da face da terra? Quais foram os motivos para que alguns evangelhos fossem incluídos na Bíblia e outros fossem silenciados? As hierarquias eclesiásticas teriam sobrevivido se sua mensagem tivesse sido propagada? Quem foram e o que diziam os profetas que foram calados durante séculos? No ano de 312, Constantino, um imperador criado no paganismo romano, um homem que acreditava em muitos deuses, teve uma revelação antes de uma batalha. Constantino teve um sonho em que uma voz lhe disse que se durante aquela batalha portasse uma cruz, um crucifixo, seria vencedor. E diz a lenda que foi assim. Na batalha da ponte Mílvia, derrotou uma chêncio, conseguiu unificar um império que estava dividido numa tetrarquia e depois se fez batizar e se converteu no primeiro imperador romano cristão. Isso foi muito significativo e muito relevante para o processo de consolidação política do cristianismo. A partir do triunfo de Constantino, a religião católica mudaria para sempre com o concílio de Nicea. Esse concílio ordenou o imperador Constantino para tornar o cristianismo uma religião imperial. E porque havia vários cristianismos. Havia o cristianismo monofiscista, havia o cristianismo que chamaríamos depois de católico, havia os cristãos gnósticos, havia muitos cristianismos. Para unificá-los, Constantino ordenou que os bispos de todos esses cristianismos se reunissem no ano de 325 na cidade de Nicea para escolher quais narrações e relatos da vida e da obra de Jesus eram reais e seriam revelados e quais não. evidentemente houve um interesse político de Constantino de unir em um mesmo texto um texto grande os escritos mais representativos das comunidades cristãs de maior valor em número ou prestígio do Mediterrâneo. Os evangelhos que aparecem na Bíblia apresentam graves erros históricos e geográficos que uma leitura precisa começa a revelar. Foi um imperador romano que adorava o sol aquele que estabeleceu as regras básicas da igreja católica como a conhecemos hoje? Constantino governou a partir do ano 313 ou seja no século IV. No século IV já estava decidido já era um fato histórico os livros que os crentes consideravam inspirados e mais algumas das perseguições imperiais contra os cristãos exigiam que as pessoas entregassem os livros sagrados caso o contrário eram mortas. Muitos cristãos se dispuseram a morrer na fogueira porque não entregaram os livros sagrados e isso foi antes de Constantino. Os gnósticos perderam sua primeira batalha mas essa não seria a última e nem a pior de suas derrotas. Qualquer livro do cristianismo que foi separado dessa lista considerada sagrada por ordem do imperador Constantino ficou de fora se tornou apócrifo. Qualquer seguidor desses textos dessas crenças a partir desse momento foi considerado herege que significa aquele que pensa diferente. Para muitos especialistas os evangelhos proibidos constituíram um campo de batalha em que se travou a guerra entre os gnósticos e a hierarquia eclesiástica. Uma luta que segundo narra a história venceram os sacerdotes da igreja católica. Já desde um primeiro momento pareceu haver gerado uma polêmica entre os seus seguidores e por isso os evangelhos sejam os canônicos ou sejam os apócrifos refletem interpretações diferentes da mensagem original histórica de Jesus. O que teria ocorrido se a perspectiva gnóstica tivesse triunfado? Qual seria o papel da mulher se os textos bíblicos tivessem sido reformulados ou os textos gnósticos incorporados? Como seria a igreja católica hoje em dia com esses manuscritos como protagonistas? Essas são algumas perguntas que emergem da Bíblia proibida. de Bíblia assassinatos, estupros, crimes, traições e massacres não são a trama de uma série policial são relatos do livro mais vendido e venerado o livro mais vendido da história da humanidade a Bíblia um livro no qual se narra a bondade do Criador mas cheio de histórias de onde emergem a sangrenta ira de Deus em nome de Deus pode-se realizar atos violentos contra a humanidade histórias de morte e vingança traduzidas em mais de 2.500 idiomas Aqueles que se rebelam perante Deus aqueles que se negam a servi-lo não podem permanecer em sua presença nós mesmos nos condenamos ao inferno Esses relatos são apenas passagens de amor e paz? Jesus fala de um Deus amoroso incondicional ou há também crime, morte e destruição? Não é um Deus muito humano aquele da Bíblia é um Deus que funciona muito mais do lado do terrorismo O que há por trás do castigo aos pecadores? Esse é o maior sofrimento nos infernos a privação de Deus Como são justificados os crimes na Bíblia? Na Bíblia parece como uma ira legítima Por trás de cada um há uma história Mas é história oficial? Ou há segredos ainda não revelados? A ira de Deus Outro enigma da Bíblia Cidades inteiras aniquiladas Meninos mortos em episódios que tem Deus como protagonista Os crimes o castigo e o perdão são algumas das ações que se encontram nas páginas bíblicas Até onde pode chegar o castigo divino? O que acontece quando os infiéis desafiam ao Senhor? Há muitos momentos em que a ira foi legitimada no texto bíblico quando se trata de uma ira que provoca a ação A ira que se desencadeia contra a violência A ira que se desencadeia contra a injustiça Homens que reagiram contra o desvio de um projeto social Turquia Na fronteira do Irã com a Armênia se encontra o Monte Ararat Um vulcão inativo de mais de 5 mil metros de altura A tradição cristã indica que aqui estariam os restos da arca que levava o único sobrevivente de um dos maiores atos da ira de Deus O Dilúvio Universal A Arca de Noé é um relato que temos que ler junto com o relato da criação porque é uma segunda criação A única diferença é que existe um componente novo ou seja a primeira criação de Deus havia sido corrompida havia tido uma grande decadência moral e Deus decidiu destruí-la Mas ele decide não acabar com tudo resolve deixar uma pessoa justa e a família dele essa pessoa é Noé E disse o Senhor Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra desde o homem até o animal até o réptil e até a ave dos céus porque me arrependo de os haver feito Noé, porém achou graça aos olhos do Senhor Então Deus decide falar a Noé e ordena que ele construa uma grande embarcação e de acordo com o relato bíblico ainda não havia nunca chovido sobre a terra A chuva era um fenômeno inovador naquele momento Mas a arca se converteu especialmente num símbolo de salvação de proteção Na arca subiriam apenas oito pessoas Mas Deus recomenda a Noé salvar não apenas seres humanos mas também a diferentes animais Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus Tudo o que há na terra expirará e de tudo o que vive de toda a carne dois de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo macho e fêmea serão Foi um dilúvio que caiu sobre todo o território que era habitado naquela época Esse dilúvio durou quarenta dias e quarenta noites Deus levou apenas quarenta dias para acabar com toda a vida sobre a terra Mas o que os homens haviam feito para provocá-lo? Por que também morreram todos os animais? Qual seria o sentido de semelhante castigo? Todos os mitos são um mundo simbólico não são um mundo histórico nem realidades estão mais para realidades virtuais nesse aspecto Então o mito de Noé nos fala como a divindade falhou em sua criação porque tem que voltar ao começo mas não vai começar do zero Um casal de cada espécie é levado A história de Noé pretende mostrar como é o repovoamento da terra através de seus filhos por isso através desses três filhos de Noé de Cam Jafé e Sem vem as raças humanas os semitas os jafetitas os camitas então é como o repovoamento do mundo é uma história etiológica ou seja mostra a origem de algo os mitos fazem referência às divindades mas nos revelam quem somos a espécie humana quer ser uma espécie puríssima quase anjos mas no final somos humanos que aprendem por tentativa e erro e o Deus desses humanos se parece com os humanos assim Deus destruiu toda sua criação e deixa que a família de Noé viva o único justo a missão deve povoar a terra mas o que despertou a sua ira qual foi o motivo de tal destruição na época do dilúvio menciona-se também que houve uma corrupção e uma degeneração absoluta isso Deus não pode suportar depois do dilúvio universal a humanidade começou a reconstruir a si mesma e é assim que se fundou Babel uma cidade onde Deus voltaria a desencadear sua fúria até onde pode chegar a ira de Deus poderíamos entender a torre de Babel como a torre da Babilônia e é uma torre que é feita com a intenção de chegar até o céu daqui da terra é o homem tentando alcançar a Deus no mundo mesopotâmico e no mundo do oriente próximo eram feitas grandes construções chamadas ziggurats os ziggurats eram montanhas escalonadas que costumavam ter até sete pisos eram muito altas eram a representação de uma montanha e lá em cima no céu fica a sede de Deus que é onde Deus habita e na terra está o homem portanto dessa forma a montanha permite que o homem se aproxime de Deus mas isso para os israelitas significa idolatria a torre de Babel realmente existiu e se foi assim por que sua construção havia irado a Deus essas não são as únicas histórias que muitos estudiosos vinculam a ira de Deus o Deus da Bíblia não é bom é um Deus mau é um Deus que nos nos provoca temor a ele temos que obedecer e render culto porque tem todo o poder porque pode nos prejudicar Deus se incomoda com o desafio que o homem pretende lhe oferecer a intenção do homem não é crescer a intenção do homem não é evoluir não é desenvolver-se a intenção do homem é alcançar a Deus o que se constitui um desafio e esse desafio é o que vai ser castigado a torre de Babel representa o orgulho do homem a vaidade ao tentar alcançar o céu por sua conta que foi o mesmo pecado do jardim do Éden sempre que tentamos ser Deus Deus dá um fim a essa situação por isso ele destrói a torre separa o povo e cria idiomas diferentes razão pela qual não podem se comunicar entre si como antes e o Senhor disse eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua e isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro Deus é cruel e invejoso quando uma pessoa está chegando à perfeição Deus se enche de inveja e cria impedimentos cria travas alguns especialistas afirmam que a ira de Deus encontra seu ponto mais alto no inferno o que diz a Bíblia? Jesus fala de um pai amoroso Deus como um pai que ama sem medida sem limites sem condições que não se prende às ofensas não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar à ira porque está escrito minha é a vingança eu recompensarei diz o Senhor a vingança Deus pede que seja deixada a ele a vingança como um ato unilateral para ajuste de contas não é concebida na perspectiva divina para muitas religiões a morte é a passagem para a vida eterna mas dentro da tradição cristã a vida eterna é o resultado do comportamento que um ser humano teve ao longo de sua vida a teologia cristã construiu um mapa do castigo divino por que Deus criou um lugar para que os pecadores ardam se seu amor é infinito o inferno é um lugar de sofrimento que Deus fez para o diabo e seus anjos os que se negam a servi-lo não podem permanecer em sua presença nós mesmos nos condenamos ao inferno depois da morte temos três grandes realidades o céu para o justo para o que merece estar cara a cara com Deus o inferno para aqueles que definitivamente se condenam e um estado intermediário onde intensificamos o amor é o purgatório o purgatório seria este cárcere que Jesus descreveu e no qual pagamos o que estamos devendo o limbo é um lugar proposto por diferentes pessoas da igreja ao longo dos séculos para serem misericordiosos em um sentido havia os que podem ter levado uma vida virtuosa mas não sabiam do batismo especialmente as crianças que morriam antes do batismo assim o limbo representa uma espécie de paraíso natural um paraíso celestial o inferno é uma sala de tortura para que os homens temam ao castigo de Deus é um lugar que existe realmente o que Jesus disse no novo testamento sobre o inferno ele ameaçava seus discípulos com as consequências da ira de Deus e se o teu olho te escandalizar lança-o fora melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga descrever o inferno ele é simplesmente um ambiente de privação de Deus Jesus utilizou várias imagens não se trata da descrição física do inferno se trata da descrição da situação é um lugar onde se vive tormentos como se tivessem chamas como se tivesse vermes um lugar de obscuridade mas realmente existem o inferno o purgatório e o céu podemos encontrar entre as páginas da Bíblia a descrição desses lugares na Bíblia não há o inferno nem o purgatório tratam de retomar alguns textos onde Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes ele está falando do purgatório outros dizem não está falando do inferno mas isso não existe na Bíblia o limbo não é bíblico o purgatório nem o inferno eterno e nem o céu o céu é como estar perto de Deus sim o inferno como distância de Deus sim chamas diabinhos um satanás que manda nos demônios isso foi um invento medieval é claro que se presta a manipulações para interesses políticos para interesses religiosos a ira de Deus pode condenar as almas dos pecadores a uma agonia eterna de que maneira poderíamos evitar sofrer os tormentos das trevas existe uma instância de perdão na religião católica que conseguiria impedir a descida aos infernos a confissão é um invento da igreja basicamente para obter informações e controle social na antiguidade não existia o sacramento da confissão individual isso foi inventado por um inquisidor o imperador Justiniano na época de Justiniano no século 6 foi inventada a confissão privada para os católicos qualquer um com sua racionalidade pode questionar com toda certeza porque alguém tem que confiar a uma pessoa seus maiores segredos e como essa pessoa tem porque ela tem a capacidade de perdoar como de onde ela tira a capacidade de perdoar o bem e o mal a religião ensina com seus relatos normas de moral e comportamento mas há feitos na bíblia que surpreendem por sua aparente crueldade porque esses relatos se mantêm em segredo até onde chega a ira de Deus a ira de Deus se desencadeia com força sobre os crentes pecadores o que acontece com os ímpios será que Jeová é mais cruel com aqueles que creem em outro Deus ou renegam o seu poder o pecado é segundo os estudiosos uma transgressão voluntária dos preceitos religiosos quais castigos mortais teriam sofrido os que se dispuseram a pecar o pecado é o que não é permitido dentro do decálogo do que é a religião os pecados capitais não vem da bíblia sem dúvida que a ira é um dos pecados na igreja o chamamos de pecados capitais ele é um pecado que pode engendrar outros e Deus nos pede para nos desfazermos de todo tipo de pecado inclusive da ira os mais importantes são os que nascem no corpo e precisam do corpo para pecar deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados a ira é quando você não controla a irritação é o grau máximo de raiva de irritação que pode levá-lo a fazer coisas irracionais sem controle das quais pode se arrepender depois a mensagem da bíblia é que os homens devem desfazer-se da ira mas para alguns especialistas em religião isso não se atribui ao exemplo do livro sagrado existem passagens bíblicas nas quais a ira de Deus causa catástrofes para a humanidade para muitos investigadores a bíblia ensina a amar para outros a temer as pessoas creem que há uma legitimidade em se sentir irritado quando há discriminação quando há injustiça social quando ninguém ajuda os pobres quando há todo um sistema social que gera mais pobres então na bíblia aparece como uma ira legítima lícita que conduta leva o homem ao caminho do inferno uma das histórias mais conhecidas da bíblia a de Lázaro parece se aproximar de uma resposta em João 3 36 Jesus disse aquele que crê no filho tem a vida eterna mas aquele que não crê no filho não verá vida mas a ira de Deus sobre ele permanece havia um homem rico que permanentemente estava em banquetes que vivia em opulência e aos pés de sua mesa havia um pobre que era chamado Lázaro Lázaro desejava que ao menos as migalhas da mesa do senhor caíssem para ele poder se alimentar mas nem as migalhas caíam enquanto isso os cachorrinhos lambiam as chagas que tinha em seu corpo os dois morrem e assim Lázaro vai para o céu e é uma representação muito bonita porque é dito que ele vai ao seio de Abraão enquanto que o rico vai para o inferno vê a Lázaro o rico está queimando em fogo e pede que por favor permitam a Lázaro vir pelo menos dar-lhe um pouco dar-lhe de beber e diz a Abraão permita a Lázaro que fale com meus irmãos para que não façam o mesmo Abraão lhe diz que não que eles têm a Moisés e têm os profetas se eles não os escutam então não vão escutar ninguém disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora este é consolado e tu atormentado as escrituras demonstram a ira de Deus e segundo a teologia essa ira não é considerada um pecado mas por que alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor na Bíblia existem histórias de crimes histórias terríveis de assassinatos e de massacres essas histórias mais truculentas e violentas encontramos no Antigo Testamento Jesus fala de um Deus amoroso incondicional essa imagem se contrapõe à apocalíptica isso é claro a todas as mensagens de ira de cólera e da vingança de Deus o Deus bíblico não é apenas um Deus de amor Deus entende que às vezes tem que agir com severidade nesse sentido a Bíblia exibe um Deus que não é toda bondade de modo algum pelo menos ela não mostra isso no Antigo Testamento onde Ele pede sacrifícios de filhos onde há submissão permanentemente onde tem que ajoelhar-se para falar com Ele o que é isso? o que significa isso? por que esse Ele é toda bondade? mas se Deus é um só por que entre as páginas da Bíblia existem tantas diferenças entre o Deus irado do Antigo Testamento e o Deus benévolo do Novo Testamento? o cristianismo posterior quando quis argumentar por que era bom sofrer extraiu do Antigo Testamento todos os textos nos quais era bom sofrer esses foram chamados de servos sofredores de Javé para equiparar o sofrimento de Jesus àquele do Antigo Testamento há uma transição entre somos os bons agora somos os maus que precisam de penitência no Antigo Testamento há necessidade de se estabelecer um Estado uma comunidade os obriga a terem regras muito claras regras que podem parecer drásticas intolerantes mas que na verdade são regras que querem apenas evitar violências piores na medida em que não foi executado o que se estava pedindo naquele momento em nome de Deus foram cometidos os maiores crimes que foram perdoados por esse mesmo Deus que justificou seus crimes mas não os criminosos porque quem os cometeu tem que pagar e ele aplicará a lei do talião que é olho por olho dente por dente se alguém matou aquele que matou tem que morrer quebradura por quebradura olho por olho dente por dente como ele tiver desfigurado a algum homem assim se lhe fará olho por olho dente por dente é uma das frases mais mal entendidas na história do pensamento humano o que o Talmud fala é de compensação o que esse princípio explica é que quando uma pessoa causa um dano um sofrimento ela tem que compensar a vítima de uma forma que seja equivalente quais são as diferenças que alguns especialistas encontram entre o Deus do Novo e do Antigo Testamento esses castigos podem estar diretamente relacionados com a não adoração de sua figura dizem que o Deus do Antigo Testamento está mais preocupado com a justiça portanto se tem que agir de forma violenta pode agir para que tenha justiça o Deus do Novo Testamento está mais preocupado com o amor e portanto não comete esse tipo de ação temos que nos lembrar que quando perguntaram a Jesus qual é o principal mandamento Jesus não contesta nenhum dos dez mandamentos ele menciona dois mandamentos que estão no Antigo Testamento mas não entre os dez que é amarás ao teu Deus e amarás ao teu próximo qual é a mensagem de Jesus nunca julgue porque como você julgou será julgado no Antigo Testamento se encontram outros feitos que provocaram a ira de Deus no Êxodo a vontade de Deus avança e se manifesta em dez pragas que atormentaram o povo egípcio o relato das pragas é encontrado justamente no que conhecemos como o livro do Êxodo ou também conhecido como o segundo livro de Moisés é uma luta entre duas vontades a vontade do faraó que representa o poder do paganismo e por outro lado Moisés o profeta de Deus de um Deus libertador e um Deus que se opõe a deificação dos governantes e que nessa luta vemos que as pragas tem seu lugar porque a função das pragas é quebrar a vontade do faraó para que ele deixe o povo sair da escravidão que feitos indicam para os especialistas a origem da ira de Deus qual foi a missão de Moisés as dez pragas do Egito foram os crimes mais injustos e cruéis das sagradas escrituras porque a ira de Deus acabou com a vida de tantos inocentes as páginas da Bíblia estão como muitos afirmam manchadas de sangue as dez pragas do Egito são alguns dos relatos mais surpreendentes dos textos da Bíblia mas elas realmente existiram a ira de Deus pode ter sido tão severa sobre milhares de egípcios há uma explicação científica que valide o relato bíblico Moisés tem uma visão que se apresenta a ele através de uma sarça em chamas e não é consumida através dessa sarça Deus pede a Moisés que liberte o povo de Israel do Egito como todo bom profeta Moisés em princípio recusa a missão que Deus lhe encomenda e diz que não está preparado porque eu mas Deus insiste que ele é a pessoa Moisés havia levado uma vida comum até o momento em que Deus se apresentou com uma missão talvez a mais significativa na história da religião Moisés vai até o faraó e diz a ele que Deus mandou lhe dizer que deixe o seu povo ir o faraó não aceita e por isso então Deus começa a mandar castigos como encontramos em algumas traduções mandar pragas ao faraó do Egito para que liberte o povo diante da negativa de dar a liberdade ao povo de Moisés o faraó recebe o castigo de Deus as pragas divinas começam a recair sobre a população em defesa do Egito Jeová lhe mostrou o que deveria fazer eis que eu com esta vara que tenho em minha mão ferrei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue e os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber da água do rio há uma simbologia muito forte aqui o rio Nilo era um rio adorado por eles porque na verdade viviam do rio e transformá-lo em sangue é transformá-lo em uma coisa impura o faraó pede a Moisés que por favor detenha a praga Deus age a praga se detém e uma vez a praga detida o faraó volta a endurecer seu coração e então começa novamente o ciclo com uma nova praga depois da promessa do faraó e seu posterior arrependimento Deus entende isso como traição e seu contra-ataque é mais forte porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo para que saibas que não há outro como eu em toda a terra o que se mostra nas pragas é uma progressão sucessiva que vai aumentando sua atividade e sua agressividade depois vem as rãs as chagas e os mosquitos de novo animais que transmitem impurezas dentro dessa cadeia aparece uma praga que são os piolhos encontramos a praga das moscas além disso certas irritações que provocam por sua vez também o advento de novas pragas as pragas que começam a castigar o Egito são cada vez mais perigosas mais violentas mais letais e diante de cada praga progressivamente eles iam enfrentando o poder de Deus e o poder do faraó que se considerava filho dos deuses está legal talvez sejam relatos folclóricos mas a simbologia é forte o que há por trás disso é uma profunda mensagem de quem tem o poder e em qualquer etapa da história humana os poderosos tem o poder mas aqui o poder está invertido porque acontece que o poderoso é o fraco ou seja quem tem o poder é o Deus dos escravos e não o contrário a mensagem que Moisés leva ao faraó da parte do Deus hebreu é um desafio a sua autoridade e por isso que é tão difícil convencê-lo mas a resposta do faraó foi ainda mais desafiadora e fez com que a fúria de Jeová se desencadeasse de vez não é um Deus muito humano aquele da Bíblia é um Deus que funciona muito mais pelo lado do terrorismo temos que obedecê-lo porque causa medo não porque é uma pessoa porque é um ser que é todo bondade o Deus da Bíblia não é bom depois o Senhor disse a Moisés vai a faraó e diz-lhe assim diz o Senhor Deus dos hebreus deixa ir o meu povo para que me sirva porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado e o Senhor fez isso no dia seguinte e todo o gado dos egípcios morreu esse constitui um dos momentos críticos para o faraó e para o povo egípcio eles perderam suas fontes de alimentos isso nos mostra simplesmente como a mão de Deus foi ficando cada vez mais agressiva ao buscar a vontade do faraó vontade que no final não é realizada o que temos que entender é que do ponto de vista literário do ponto de vista da fé o que vemos é um Deus da libertação que queria que os escravos servissem livremente e não fossem dominados versus o todo poderoso rei do Egito que se nega a isso como a igreja católica interpreta esses acontecimentos esses relatos foram parte da história da humanidade ou são simplesmente fábulas que explicam outra realidade no texto bíblico temos momentos difíceis que as pessoas querem ver como ira como um contragosto de Deus o que o texto bíblico quer mostrar é que quando o homem faz escolhas ruins os momentos são difíceis os momentos chegam à violência chegam à morte e à destruição Deus sempre mostra um rosto de pai misericordioso amoroso sem que isso impeça de mostrar seu caráter de pai de pai que deve corrigir de pai que deve chamar ao bom viver a bíblia faz parte da palavra de Deus mas não é toda a palavra de Deus o problema é que a interpretação é literal acreditam ser um livro de biologia de sexologia de embriologia não a bíblia é um livro de mitologias mas essa não é a única versão sobre o que aconteceu muitos geólogos trabalham nas análises dos fenômenos ocorridos desde o estudo dos processos físicos da terra a aparição de todas essas pragas como as moscas mosquitos piolhos rãs etc possivelmente esteja vinculada ao fato de ter havido um aumento da umidade do ambiente e todas essas pragas foram muito favorecidas o tema da morte do gado muitas vezes quando há muita umidade o gado transita por pântanos que são zonas inundadas ou charcos então os animais sempre estão com as patas submersas em água eles se infectam e têm enfermidades e morrem rapidamente essas pragas e maldições podem ser rebatidas com um enfoque científico e geológico como se explica a partir dessa perspectiva a praga do rio nilo repleto de sangue muito possivelmente esteja vinculada a uma explosão da vida dentro do próprio rio que era basicamente de algas vermelhas que mudavam a coloração da água a questão é a interpretação que as pessoas fizeram naquela época as pragas aniquilaram milhares de egípcios o Egito sofreu com o lado mais sombrio de um Deus sem misericórdia a religião egípcia se construiu sobre a fé no Deus Atom esse Deus solar não podia ser destruído nem dominado por nenhum outro então Jeová fez as trevas caírem sobre o povo egípcio uma de suas maiores demonstrações de poder uma forma de infundir o terror mais profundo em um povo castigado existe um pequeno relato contido na Bíblia onde o faraó chama os seus magos os seus profetas para que eles contornem aquele malefício e eles não conseguem então o que isso nos diz isso nos diz para nós e até hoje em dia achamos que as pessoas que têm poder poder militar poder tecnológico poder econômico são as pessoas de valor e os outros não sofrem lá embaixo e veem como fazem para sobreviver e o relato bíblico está dizendo não cuidado porque para Deus aqueles que estão lá embaixo são os que realmente valem o desafio o desafio do faraó seguiu alimentando a ira de Deus então disse o senhor a Moisés estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito trevas que se apalpem e Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias as trevas são produzidas pelas divindades ou quando estão iradas ou quando são derrotadas curiosamente é uma das pragas na qual havia trevas nas casas dos egípcios e luz na casa dos israelitas porque é óbvio o relato não pode não pode transformar toda a criação em trevas porque senão os próprios beneficiados e os próprios escravos estariam em trevas então há uma clara distinção temos luz em uma casa e sombras na outra aqui encontramos um deus hebreu derrotando de alguma maneira as divindades egípcias produzindo um caos por meio das trevas a resposta de Deus a última negativa caia sobre o Egito uma décima praga a mais feroz a que determinaria o destino de duas nações a morte de todos os primogênitos e todo o primogênito na terra do Egito morrerá desde o primogênito de faraó que haveria de assentar-se sobre o seu trono até o primogênito da serva que está detrás da mó e todo o primogênito dos animais a última praga foi a que finalmente destruiu o faraó o texto diz essa é a praga o plano de fundo aqui é que às vezes para superar a opressão faz falta certa expressão de força o bom no caso bíblico é que quem exerce a força é Deus e não os outros seres humanos Deus enviaria a sombra da morte para matar todos os primogênitos egípcios Deus matava porque não havia outra opção nas catequeses aos meninos e meninas nós vamos ensinar como meninos e meninas o problema é que é que esses meninos e meninas passarão o resto de suas vidas com o que aprenderam aos seis anos com a linguagem dos seis anos não tiveram uma catequese com a linguagem de adulto onde compreendem que o assunto é mitológico simbólico metafórico que é mais próximo da poesia do que dos livros de física de biologia e de história e a maioria das pessoas crê que é coisa histórica e não é uma questão simbólica são mitos quais são as posturas distintas que os especialistas e teólogos exibem sobre esse assunto quais são as explicações que encontram para o fenômeno das pragas que abateram o Egito e para a ira de Deus que libertaria o povo judeu 300 anos antes um vulcão na ilha que se chamava Atlântida ou Atlantes entrou em irrupção e chegou uma nuvem de cinzas ao Egito ela estava muito próxima e tampou o sol por sete dias e a lua por sete noites isso fez com que inúmeras pragas aparecessem comeram as colheitas e todas as pragas possivelmente aconteceram no Egito mas 300 200 anos antes de os israelitas chegarem quando eles chegaram se inteiraram e no boca a boca eles começaram a dizer ah mas isso aconteceu porque eles escravizam isso aconteceu porque eles são escravagistas que bom que aconteceu mas são feitos que cronologicamente não coincidem todas essas nove pragas as primeiras nove puderam ser explicadas e houve alguns intentos pseudocientíficos mas não existe uma análise mais rigorosa ou científica para esse tipo de explicação enquanto os fenômenos naturais se relacionam Deus é aquele que ele era terrível mas Deus era aquele que desencadeia porque ele é quem controla a história esta é a mensagem de toda a Bíblia Deus é quem controla a história Deus é quem a leva a seu fim às vezes vemos essas pragas como uma coisa muito assim muito terrível um pouco incompreensível para que semelhante barbaridade como essa mas a mensagem é outra a mensagem tem que estar atrás de cada uma dessas duas forças que estão em luta a única praga da qual sofre o faraó e sua própria família é a última dessa maneira não havia mais opção se não ceder diante dos pedidos de Moisés então a ira de Deus foi necessária para obrigar o monarca a libertar o povo escravizado até aqueles dias para manifestar a vitória do bem sobre o mal os profetas e os textos bíblicos às vezes falam da ira de Deus sobre o pecado ou pelo o pecado o que não quer dizer que Deus digamos esteja mal humorado ou cheio de raiva mas sim que se trata simplesmente de Deus recusando o mal e convidando o bem o grande dia do Senhor está perto sim está perto e se apressa muito amarga é a voz do dia do Senhor clamará ali o poderoso aquele dia será um dia de indignação dia de tribulação e de angústia dia de alvoroço e de assolação dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e de densas trevas a religião se prendeu durante séculos a essa leitura da Bíblia o Deus violento gerou uma religião violenta ou foi a religião violenta que gerou esta imagem de Deus na visão religiosa judia só há uma deidade não há duas Yavé e Yavé é o autor do bem e do mal da saúde e da enfermidade da alegria e da tristeza só há uma deidade e tudo vem dessa deidade matança de meninos e banhos de sangue relatos que mostram uma faceta pouco conhecida da Bíblia somos todos iguais perante os olhos de Deus os castigos de Deus parecem ser implacáveis segundo alguns teólogos o enxofre o fogo é a destruição é voltar a partir do zero do nada aniquila volta o pó e a vida volta a surgir a Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos e nela são relatados pecados de crimes e mortes foi colocado nas páginas da Bíblia um Deus violento para justificar certos crimes existem relatos bíblicos utilizados para justificar atos de violência nos tempos modernos o antigo e o novo testamento são formados por 76 livros neles o Deus todo poderoso aparece como uma deidade com comportamentos vingativos e violentos a igreja insiste que Deus é amor mas Jeová o Deus amoroso da tradição judaico-cristã não condiz com os relatos bíblicos de castigos crimes e genocídios que opinião os religiosos têm sobre essas crônicas eles justificam a ira de Deus em nome de Deus pode-se realizar atos violentos contra a humanidade o Deus com ira ou Deus sem ira é um Deus perverso as religiões vêm utilizando o nome de Deus ou a vontade de Deus ou as suas interpretações desses temas para criar catástrofes genocídios matanças atos de injustiça e a violação de direitos de grupos distintos isso é muito claro nem jurareis falso pelo meu nome pois profanarás o nome do teu Deus eu sou o Senhor os castigos de Deus parecem ser implacáveis segundo algumas interpretações um exemplo poderia ser a história de Sodoma e Gomorra esse relato conta que milhares sofreram uma morte lenta e dolorosa sob o fogo de enxofre com base nisso nos cabe mencionar como o vemos em passagens bíblicas que de repente aparece ou se manifesta a ira de Deus como por exemplo o dilúvio em Sodoma e Gomorra como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas diz o Senhor assim ninguém habitará-lhe nem morará nela o filho de homem há uma ordem central a esse povo que havia sido peregrino por 40 anos no deserto e foi acolhido por outros povos porque encontravam-se pessoas no deserto habitando-o então como foram um povo peregrino pede-se que acolham aos forasteiros aos hóspedes que são sagrados e aqui o problema é que esses dois povoados tanto Sodoma como Gomorra não amparam os hóspedes de modo sagrado a violência de Deus nessa história é extrema desmedida especialistas asseguram que com base na interpretação desses mitos o nome de Deus tem sido usado em vão muitas vezes para exercer diversos tipos de violência e discriminação a lei sagrada é para com os hóspedes mas então esses povos rompem essa lei sagrada não acolhem os anjos como hóspedes querem abusar deles e aqui o problema não é a questão homossexual é o abuso a Bíblia não fala disso fala de hospitalidade e isso é o que é castigado nesse mito toda tradução tem uma ambiguidade é o mesmo que traduzir a Bíblia e traduzir uma obra do inglês um Shakespeare ou qualquer autor é mais cruel o relato do que se passa mas essas são coisas menores eu creio que não afetam muito aos sentidos enfim assassinar é ruim não é? seja quem for a ira de Deus poderia ser justificada segundo as diversas interpretações das escrituras sagradas A Bíblia não tem o monopólio da violência muito menos o Alcorão nem nenhum outro texto ou seja existe violência em todas as tradições a pergunta é como são interpretados os textos e como são vividos A ira de Deus é propriamente de Deus e Ele sabe quando se deve aplicá-la e quando não e porque não entendemos sua conduta não significa que não tenha sentido A Bíblia um livro que compila histórias de violência e crimes onde Deus é vingativo e cruel é necessário o castigo eterno no inferno como são justificados os crimes na Bíblia quanta violência terá sido cometida em nome de Jeová a ira de Deus poderia ser justificada segundo as diversas interpretações das escrituras sagradas a ira de Deus outro dos grandes mistérios da Bíblia proibida todos os primeiros o bem-estar o bem-estar o bem-estar e o bem-estar e o bem-estar